Vê se foi essa porra Eu tô xingando já Ae, abriu Deixa chegar a galera Já abriu? É, pra ter aberto, peraí Vê se foi Não, 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 foi não Aqui não Deixa eu botar uma música Ah, é, eu vou botar sem música Ah, agora abriu, o pessoal tá aí Eu vou botar sem música, véi Bota a música abaixo Será que o pessoal consegue pegar o som do jogo? O pessoal consegue pegar o som do jogo, hein? Hum, como assim? O som do jogo? Acho que não Tá pegando o som? Tá pegando o som do jogo? Ah, só que eu vou ter que ir abaixar Mas tá muito alto? Mexe aí Eu vou colocar algum ataque, vamos ver aí Tá muito alto? Mexe aí Mexe aí Tá um pouco É porque eu não sei se... Não, tá mais ou menos O problema é a música ficar... Muito... Muito alta, véi Não, tá mais ou menos É porque o que acontece A parada que vai puxar a música Vai puxar a voz de vocês também Com o som Entendeu? Sim Aí se eu aumentar a voz de vocês A música automaticamente vai aumentar Ah, aí vai explodir tudo? Sim Não exagera, é Tô loucaço? Tá agora Primeiro eu tenho que fazer um... Ô Bé, o Bé, tá dando retorno aí O que tu tá falando aí Ué Ô Bé, o Bé, tá dando retorno? Pô, mas o meu não dá retorno, pô Não é aqui, não A voz do Bé tá boa aí? Não tá dando retorno? A voz dele tá mais alta? A minha voz tá muito baixa? Meu, vou... Eu tenho nível extremo Sim, agora... Peraí que eu... Deixa eu arrumar Essa nubice aqui Agora o pessoal vai ter que diminuir Pois é, como é que eu arrumo isso aqui? Ah, achei aqui Tá Vê se o... A voz dele vai... Vai ficar mais baixa agora Fala aí, fala aí E aí, e aí? E aí, Léo? Salve Ó, manda salve aí Pessoal aí Quase não dá pra ouvir? O meu tá baixo? Ah, então eu vou botar o... É, o meu tá alto, galera E aí, o meu tá... Tá de boa? Botar o meu não tá, mano O meu tá baixo? Ah, essa manhã eu pedi um salve lá, ó É, salve aí Vê se melhorou Vê se melhorou Vê se melhorou Ah, essa manhã eu pedi um salve lá, ó É, salve aí Vê se melhorou Vê se melhorou E agora? Tá nível extremo? É, salve aí Melhorou Não, o Jorge falou que essa voz tá alta Tá baixo E a nossa tá alta A minha melhorou? Não, o Jorge falou que essa voz tá alta Pra baixo E a nossa tá alta A minha melhorou? Ah, pois é Porque tá com o retorno A nossa tá um pouquinho mais alta Do que a do Mar A minha melhorou? Ah, pois é Porque... Pois é, como é que... A Gabi tá falando pra... Pra diminuir a nossa voz Aí vai ficar no mesmo Então a sua A sua já tá numa... Uma altura boa, entendeu? A nossa tá um pouquinho mais alta Mas por que tá dando esse retorno aí? O que tá acontecendo? Não é, Sérgio Tá dando retorno, acho Eu tô ouvindo aqui Não, é eu que tô escutando aqui a live Acho que é isso Ah, tu tá escutando a live aí, Sérgio Pô, para, velho É, como que você quer que eu saiba Se o bagulho tá certo, velho? Não, não Agora tu muta, então Aí tu fica me escutando E aí? Salve aí, galera Ah, o sorteio Eu vou fazer o sorteio Pera aí que eu vou fazer o sorteio Ô, Gabi, me ajuda aí Metei o nível extremo aqui É aqui, né? Eu tenho que fazer o sorteio aqui do rolo Onde que eu vou? Aonde que é mesmo? Fala aí, Gabi Eu tenho a fita da Poco? Pera aí Eu vou primeiro em... Em torneio? Iniciar torneio aqui Vou primeiro em... É porque esse aqui já tá... Eu tenho que embaralhar tudo Mostra que tá em ordem alfabética? Ah, tá Mas onde que tá isso aí? É, tá aqui Eu tenho que embaralhar isso aqui Vai em participantes Onde que tá participantes aqui? Aqui, participantes Tá, tá aqui Tá todo mundo aqui Tá, beleza Pô, tem 68? Meu, vai ser extremo, hein? Tá, aí eu vou embaralhar participantes É isso? É isso? Eu posso clicar em embaralhar? Tá Ok Acho que é Vamos ver Ó, embaralhou E agora eu vou no outro lá? Ah, não, não Tá certo Entendi Aí agora esse daqui são Todos os números lá Que vai aparecer lá no... Lá no outro Volta em chave Ah, entendi Então tá aí Ó, tá tudo embaralhado Chave Ah, agora embaralhou Tá aqui Entendi Olimpia Os mercenários Tá certo, então É isso daí? Ó, aqui tem um Tem algumas gags Que vão acontecer No começo Havis Queen Contra Justice Esses aí acabaram Batendo loucura Fechou, então? Foi, foi Vai enrolar o Wii No canto superior direito Aqui Aqui Isso Tá, fechou Agora eu vou em qual? Minor League? Ah, entendi Fazer a mesma coisa, né? Tá, agora eu tenho que Embaralhar também Ah Então todos os clãs Embaralhar também Fechou Aí agora eu vou em Chaves, né? Então tá aqui Essas aqui foram as chaves Pagados Miglivorn É É só isso aí? É que a Gabi Quer que eu faça Em live, entendeu? Pra Pra não ter confusão Então depois O pessoal vai falar Que a Gabi Tá casando As guerras Por conta Né, Gabi? Não tá safe Tá, eu posso Fechar isso aqui? Pronto, pronto Bora pra Subisse agora, pô Me tem aí, vai Quem vai começar? Quem vai começar? Quem que vai começar? É o Mário, pô Vai lá, Mário Vai lá, vai lá Todo mundo Fui em você, Mário Lógico Bora, então Salve aí pro Matheus Pro Vinícius Aí pro Padilha Salve E aí, de boa? O Rigo tá com ciúmes No Berna, né? Salve aí pro Não, de mim não Sai fora Pro Mijaro Pro Heraldo Tá Mijaro Eu vou atacar O Heraldo Crossfiteiro Na live Não, o Heraldo ali Crossfiteiro aí, ó É crossfiteiro mesmo? É crossfiteiro, velho Botas, botas que é Qual a conta, velho? Eu tô com o Thiago Deixa eu ver aqui É, ó O Rafael Mandou salve Pediu salve pra mim Pro seu, Berna Salve aí, Rafael Já vai dar merda Já vai dar merda Tô achando isso Salve, salve Tô achando Aqui eu acho que eu tenho que pegar Torre do Mago E meter um milhão de Acho que eu vou pegar o disseminador aqui Pegar a frente da Esse aí tá muito easy Não tá não, velho Tô louco Aí o castelo nem sai ali, ó Már de boa O problema é que Será que eu vou pegar todas as aéreas? Tomara, né? PTzinho Eu acho que vai dar merda aqui O problema é se dispersou, hein Foi pouco baixo na esquerda Foi Não, mas eu acho que pega o dispersor Pega Pega de boa De boa Nossa, o disseminador, velho Meu Deus A heroína pega essa Essa era aqui de baixo É PTzinho, pô É só esperar o castelo O problema é pegar Pegar ele e morrer Tem que esperar que ele drague Da aquela funilada Mostra Bora Ah, olha aí Dano? É dano Não, não Algumas arqueiras Ah, mas tem heroína aqui embaixo Vai dar merda aqui Você jogou a heroína do Cinderella ainda? Não, não Não joguei ainda Ah Eita, balazão Você vê? Não esquece É, mas vai dar merda aqui Não, já era? Feio Não tem como fazer mais pressão no Mario Já baixa de vocês na live aí Deu merda Deu merda Deu merda Deu merda Sim, galera Ripou Meu, sem nós fortes aqui Salvei pro Saulo Gava aí Salvei pro Padilha também E faltou ali o casal pra direcionar, né? Esse clã E é aquele clã em China, né? Que fica top Salvei pro Rigo Top 2 Pro Wesley Salvei, Celinho Como você se sente carregando o Mario Berna nas o ar? Olha aí, Celinho Ô, louco Ô, louco Investiu de mentira aqui Ah, Celinho é mesmo, né? Vai, agora quem tem que ir Agora é o Celinho É verdade É verdade Eu vou ter que ir agora Fazer a nubice Não, a ideia deu certo ali Mas é que Não dá, né? A ideia foi boa Mas o Mario executando Aí fica meio difícil Taca dele Qual conta que tu vai atacar? Com a MRE? Eu vou atacar com a MRE, então Vai, bora Pode ir já? Pode ir Desculpa Nossa, né? Ótimo, moço, velho Fudeu Ah, esse deu deu Ah, eu ataquei esse daí já Ah É o do Itzu Ajustado Então, pô Os dois eliminadores ali Vai dar merda Isso aí eu faço Eu jogo Ah, mas tá de Matar com o Yeti? Tá É, né? Eu pego até aí mesmo ali Desde nove Faz foco Faz foco E não precisa ver Mas sempre dá merda É É uma merda isso aí Ah, beleza Não, se você conseguir pegar a torre de bomba ali Ela entra na besta, né? Deixa eu ver Boa Já passou três segundos Bora, bora, bora Eu jogo Blimp, faz nome Tá com medo Ah, eu gosto estranho O Castelo demora um pouco pra sair aí É, desse lado demora mais Eu vou tentar botar uma música aqui Se ficar muito alto Vocês me avisem a música Deixa eu ver aqui É desse lado, nem vê isso aí É, deu mal Ficou alta a música? Ih, pô, você entrou do lado do Arden e da Rainha Pior ainda A Rainha vai pra direita, né? Ah, foi Vai não Não, mas ela não entra no CV aí Eu já tentei esse oço Tu vai ter quebrar um disseminador, eu acho Entra sim, se eu ativar A cabelinha tá do lado do Arden, ó Confia Ah, não tem Ups Será que ela entra? Entra não Meu, o Rei foi ripado já Entra não Ah, vai entrar porque eu... Não, ela vai vir pro Armazém de Ouro Ué Não sei não Ela vai pro Dispersor e pro Canhão Ah, foi pro Armazém Para, bora Tá vendo, ó Confia, confia na calma Meu Deus, velho Mas agora vai morrer? Confia, música, né? Tá louco? Confia Confia Olha o cara musicano, velho Eu vou dropar por baixo mesmo, velho É, tem que dropar pelo disseminador, eu acho É, por baixo Só que vai ter que vir ali Dá pra ativar Por baixo não dá, PT Ah, foda É, bora Não, mas a Rainha tá Tancando o disseminador A gente se der PT Cuida do poder aí Ah, tipo o Tornado Ah, mas é ROG, né? É ROG Nero Quer dizer, ROG MINE ROG Nero ROG Nero, Berna Ah, é bom curar, beleza? Beleza Vai dar bom isso aí, eu acho É, ROG é melhor Porque eu tô atacando só de ROG MINE Diminui o... Eles mais um pouco? Eles tão altos? FURIA, FURIA Sabe o quê? BASUGIL Pronto Ah, se é CPT não Não, não, não fecha isso aí, não É o tempo também Tem o poder da... Não sei, cara Não, não Vai ser feio por causa do tempo Tem um balão Tem três balões Joga na queira Vai ser feio time Demorando esse balão Não, acho que dá, pô Tem o mineiro Joga na... Tem o mineiro, tem o mineiro Tem o balão também Ih, tem um acampamento Às três horas Meu céu, eu guardei o balão aqui Pra ver Vai ser feio time, eu acho Vai, 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 vai Vai, filho Dá pro PT, PT Boa Aê, cara Aê Bora Sai de fazer o vivo, né Aê Nivis trema aqui Agora Serrou, só eu Pô, eu acabei de tomar 99 aqui Minha defesa Ah, pelo menos foi PT, pô Vai, Berna Bora Agora é a hora de Dar um bis Ah, relaxa, tá certo Ah, para Olha o lealti que eu achei Deixa eu ver Tá com qual Pô, o Berna nem tá no clã Ah, não, não Tá aqui, tá aqui Pô, tô meio um susto, né Ah, de meu Nivis tremo de lealti Ah, lealti Lealti farm, pô Ah, para, velho Eu peguei o lealti mais apelão Eu dei PT nesse daí De óculos alunos, velho Mas eu quebrei naquele lugar lá Tá ligado, né Ih, caramba Não, não Lá não, tá louco Vocês estão com o segredinho agora? Que papo é esse? Não, no canhão ali, pô Ali no meio, né Ele sempre faz o álcool ali por cima Eu prefiro fazer no Aquele Para entrar no Corredor ali do canhão Das Duas e meia Ah, pelo menos Ah Ah, mas ela sobe e sai do raio da Da teia, é isso? Caramba Sai de um De uma teia e já vai para a outra Ah Sim, mas ela sai da outra Eu não sou retardador Ih Ih nada Não tem ir não Sai fora de ir Ó o termina preta ali em cima, velho Nível extremo de balão Ó, tá todas as teias ali, hein Cuidado Não, não Ele fecha ali Tá, não Só tá só duas Ah, tá Tá safe já Ó o rei Vai morrer É Saiu, saiu Saiu do raio do Do canhão Do Da seia Já vai ter que meter o nível extremo já Olha o scheme Ah, meu Deus, velho É É Mitagem Olha só Mitagem É porque ele tem que pegar o disseminador Ah, mas Pegou até ainda Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Deu bom, o disseminador não tá batendo Bora Ah, o castelo é Descológico, velho Não O problema é o Blimp, né Tu vai usar o O No disseminador, pô Pujou no disseminador Da direita As três, viu Não, o disseminador Tá focado na Na rainha Tá direita, né, velho Ah, nem Aquele ali, sim Sai que pega Não tô entendendo nada O que tá acontecendo Vai Ela é a luna, velho Ela é bom, ela é bom Relaxa Ela é bom Vai, vai, vai Vai, vai Será que fecha isso aí? Talvez A rainha tá com o poder Tem um minuto Tem um minuto, tá safe Pt já Ah, tem aquela torre arqueira ali É, ficou uma torre arqueira Não caiu As três Ah, a rainha não morreu também Puta, que pariu Nossa, a rainha Seruina morreu muito rápido Eu nem vi ser jogada É, quatro bestas só lá embaixo Ó Nossa Ah, peraí que eu não acelerei, pô Eu também não Ah, não vi Já Acelera, acelera, acelera Eu esqueci de acelerar, velho Tá tacando Vou acelerar E repõe É o Celinho que tá na cópula É o Celinho Tu acelerou aí, Celinho Não, vou atacar na outra conta Na board agora Beleza O Celinho é esperto O cara não quer gastar gem Não O cara tá Tá de palhaçada, velho Eu não vi o ataque Eu tive que acelerar Vai ser noventa e pouco Noventa e três Pelo menos eu fiz mais com o Mario Mas ia ser feio Ia ser feio É Pronto, acelera aí Se tivesse levado a arqueira É que a rainha ficou viva também É Não, mas foi moço aqui no Alckery Parece eu, velho Sim É, se fosse rogneiros Era PT Se fosse rogneiros Era PT Não, pior que é É, pô Mineiro ali Rogneira Sim, eu gostei pouco fit isso Salve aí pro Isabel Pro Ivan Salve aí pro Salvino Pro defunto E aí, salve Aqui eu vou ter que esperar O Celinho, tu vai atacar já? Não, é você, pô Foi eu Não, é você, mano Não, mas é que eu tô Eu tô acelerado, velho Aí, ó Ah, é gema Achei da gema aí na Marinal, pô Não, não Não é Marinal É a Tiago, pô Não, não posso Cadê a Marinal? Não, relaxa A Marinal Eu já fiz Eu mando Eu mando um replay Salve aí pro Washington É, manda um replay aí Pior, não tem replay nessa conta Teve manutenção? Ah, é verdade Teve manutenção Ah, eu tenho replay Pronto, eu tenho replay Mostra aí Mostra aí Mostra uma estrela, mano Que você deu aí Esse aqui foi o drag bate Que eu fiz O primeiro ataque de hoje Cadê? Ah, esse ele é Ah, não Ah, não Tu tá vendo na live? Vou compartilhar no chat aí também Pra tu ver aí Não, eu tô vendo na live Pra ver com todo mundo Ah, beleza Aí eu fiz uma doença extrema Eu tô dando bastante PT com o drag bate Se você clica muito rápido Quando você manda o replay O replay não vai pro chat Ah, não Mas foi ali Ah, agora Salvei pro Victor Pro Diablo Ó, o pessoal tá pedindo salve Pro Berna aí, ó Berna, tem que mandar salve Pros caras lá Eu tô vendo, calma aí Bora, bora, galera Vamos pedir salve pro Berna Que essa é uma oportunidade única Salve aí, Alex Salve aí A live vai Vai ficar salva Como é que tá a live aí? Tá rodando bem? Tá dando uns bugs No pessoal aqui Ó Ah, eu esqueci de mandar um salve pro clã Em Santos BR Salve aí Salve pro Wesley Silva também É isso aí Salve, Ize E aí? Salve, Paulo Salve pro Gustavo Salve aí, Leonardo Ô Berna, tu gravou um... Pô, tá o chat inteiro De uma salve Ô Berna, tu gravou um vídeo com o Yuta Do Japas lá? Salve aí, Pedro Não, gravei, né? Ele gravou uns ataques, meu Pois é Não tem como gravar com ele Não, mas o que que tava rolando? Não, pode gravar com o cara Por áudio, pô Como? Ah, é uma bela conversa dos dois É verdade, ia ser uma conversa moça Isso aí eu queria ver Não dá pra entender nada que ele fala Pois é O que foi que eu falei? Que eu sei que do nada tu saiu Daqui a pouco tu tava no clã com o cara e tal Porra, todo mundo me pediu salve agora Deu Feou, Zé, ele feou Tive o extremo aqui Salve aí Salve aí pro Luciano Salve pra todos Aí Pois é, né? Pois é, Berna Que posição que tu tá aí? Eu tô top 1, Berna Deixa eu ver Mas falta 3 ataques pra fazer E um pra defender Tá, mas tu vai falar O Berna vai ficar O Berna vai ficar top 10 mundial Fica vendo Salve do dia aí Bora ver, bora ver Essa aqui, né? Tu tá de rock e rockminer, né? A Habitat tá... Ó É, tava em... Que rockminer, pô? É rockneiros ou, Maric, pô? É rockneiros É foda Rockneiros 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 Deixa eu ver 15 mineiros Não, 15 rock... Pois é, eu quase morri na Polônia Foda Tentaram me matar Mas não deu certo E o... E o Berna? Foi na Polônia, foi Foi na Polônia, né? Você quase morreu Foi na Alemanha, pô Seu, Maric, né? Não, não, não foi na Alemanha Não, foi na Alemanha, pô O fogo, pô O fogo, o fogo Ah, o fogo Tô falando Tentei que você estava Quando o... Estava gripado, cara É, verdade É, então foi na Polônia E na Alemanha Tentaram matar Na Polônia O Berna Ele apogou o fogo Com o ronco dele, velho Não é possível? Peraí, aí Ele ficou dormindo lá, velho Você é louco Mar... Barulheira Salvei 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 pro... Pro Leonardo Pro Gutierrez Ah, eu vou gemar aqui Vou atacar Oito gemas aqui Aí, bora Deixa eu só acabar A heroína Salvei, Jackson Pô, eu tô tomando um monte de PT, velho Olha só o tanto de PT Hoje eu tomei três PT Dois noventa e nove Tivei extrema de layout Você tem que me mandar uns layout, velho Eu também tomei vários PT hoje Tomei aí Três PT e um noventa e cinco Mas eu tenho que sofrer mais ataques Vamos ver aqui Meu Deus Olha a sua doença A doença Bora, bora ver Deixa eu ver aqui O que dá pra fazer nessa doença Deixa eu ver pelo jogo A live não vai descer Esse aqui tem que fazer a... Nossa Que cenas fortes eu prevejo, hein Ah, mas é quatro bestas só É quatro bestas só Vai PT, já Não, esse aqui tem que usar o dirigível Não tem jeito Ih, mas tem três? Tem duas? Não, esse aqui tem que usar o dirigível Não tem jeito É, senão vai ser o outro Não tem nem como ajudar o Mario a atacar Tá de drag, bate Ué, cê é louco, velho Relaxa Tá safe Isso aí é feio, já Vamos ver A outra entrou, hein E aí, doido Eu vou ter que meter o louco aqui por baixo Ah, nem sei o que falar, velho Ah, eu entraria com o drag Acho que é azul, acho Não, aqui tem que usar o dirigível nessa doença É melhor eu usar o drag por cima, né Pegar aqui mais rápido Não, mas eu vou entrar com o bate por lá Mas o castelo É, o problema do castelo é Eu preciso esperar o O drag pegar o castelo Isso pode dar bom, enfim Aí eu solto a A heroína Cara, o dispersor Nossa, o dispersor Aí foi, foi O dragão vai sair Bora, bora, bora PT, PT já PT já A rainha forçou, velho Pegou a tri Pegou a dispersor Tem a heroína também, velho Ah, olha só, velho Cagou Olha pra onde que ele bate, velho Mas é ali, tem que pegar a Tesla, velho Não, eu vou deixar o drag morrer Ó a bomba vermelha Ó a bomba vermelha, ó Ó a bomba vermelha Não tem, tá tudo bem, eu acho Para, velho Ah, cagou O cara Ó a bomba vermelha A bomba vermelha ali, ó Ó, ó, eu falei, eu falei Calma, calma, calma O cara tá me zicando Para, velho Não, o Serinho tá zicando, velho Para Não, pô, toda vez é isso Já tá acostumado, já O cara tá querendo me ensinar, velho Para A zica do Serinho não funcionou dessa vez Não, o ziquei os bate, velho Mas foi PT mesmo assim, né De 2010, velho Não Ele é o time moço, esse daí Não, eu quero que apareça para tu Aí vamos ver Não, eu já tá aqui, esse aí Eu dei 90 e pouco Mas não foi uma estrela Tá melhorando, né não, mas É, tá melhorando Não dá Pronto, quem que é agora? Bora Aí, pô Agora eu vou tacar com a Bud aqui Fazer um Drop 10D do Monstro aqui Caramba Caramba Vocês sempre falam isso, mas nunca fazem Tu vai de Vou dropar igual o Nery, velho Foda-se Tu vai de 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 Lallon mesmo? Vou Ih, errou Uma estrela, uma estrela aqui, galera É Vamos ver Bora, bora, bora Deixa eu ver, peraí Ah, mano, olha esse layout, velho Eu dei esse layout assim, velho Relaxa, relaxa, eu vou te passar a calda do Alon Relaxa Mano, eu dei esses layouts Ah, esse aí tem que dropar por baixo, velho Vai ter que... É, eu vou dar uma estrela Fazer o quê? Não, mas tem problema Não, tem Não, tem que dropar por baixo Por baixo Por baixo é PT Por baixo é PT Porque tem cinco torres do Mago embaixo Suicida, tipo, num lado e... E dropa pelo outro Não Vai dar merda? Não, que vai dar merda a gente sabe, entendeu? Vou fazer esse mesmo, foda-se Vou dar uma estrela aqui Eu fiz isso aí, mas com o Rogo e o Mago É, tu tem que limpar uma lateral E dropar pela outra Pior Pior, que nem pega a TI, velho Não, mas é só congelar, cara Não tem dano nenhum embaixo, entendeu? Tem que congelar a TI É, descongelar a TI já é Tem que congelar a TI só Pra dar uma segurada aí Boa Dois... Três hits já usa o poder? Meu, vai pegar tudo as Tesla, velho Três Ah Boa Ah Não, não Ah, rodou Ah, mano Tu vai ter que soltar o balanzão num lado E dropar pelo outro Ah, não, eu tô pensando em dropar o dirigível Por cima? Não Atravessado pra ir no CV direto, será? Não, não Tem que soltar, tipo, o balanzão às nove E dropar pela esquerda Pela Pela direita, entendeu? Ah, o balanzão tem Tem que pegar a águia, não? Não, tu dropa pela águia Solta o balanzão na torrequeira das dez horas, velho Entendeu? Ô, Rainha Mitou ali Olha só o tanto que o Suicida levou Tem que dropar pela águia O Serinho deve estar pensando Bora, 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 bora Isso E o balanzão na torrequeira das dez horas Bora, bora Isso Boa Ó E olha só onde tava o tornado O cara caga, velho Cagou Olha o tanto de caveira aí Isso, isso Boa, boa O problema é essa heroína A heroína É, solta o baby Golinho de gelo, tudo ali Joga o ice e o baby Joga o ice e o baby Não, não, mas aqui vai sair a parte terrestre do Mas eu acho que tem um monte de arqueira só Ah, não Não é um monte de arqueira, não É, galera É uma estrela aqui Pior que vai ser uma estrela aqui, eu acho Vamos ver Não, calma, calma Não vai, não vai Ih, congelou só o CV Congela, congela Bora, bora Tu tá com nove balão, Serinho Dropa isso daí, meu Deus Dropa Meu Deus, que isso Nove balão Ó, ó aí, ó Ó, quase fechou Quase fechou Ó, no nível extremo de baby aqui Eu falei pra jogar o ice e o baby, pô Ele vai cagar, velho Ele vai cagar Não, não fecha, não Não fecha, não fecha Mas é Porque Trocou com a bunda, né, velho Não tem o que fazer aqui Não, eu tô sendo sincero aqui Ah, você é louco? Tá mó em choque de dar uma estrela aqui na live Não, acontece, mano Acontece Para O pior é que a live fica salva, velho É, fica salva Porque não tem como voltar lá Pô, tu pode esperar e tentar dropar os três balões em cima da rainha Será que não rola? Só se tu tem três rolas, velho Não, não, acabou já Mas dropa o balão na rainha Cara, ó, tá vendo, ó Joga o QM pra puxar pra fora Era PT, velho, ó Era PT Era PT aí, ó Pô Tu tá desperdiçando Não, ia tirar o castelo, pô Se eu jogasse o QM Não, mas o Wise tirou Tirou na parte, né? Acho que não Ah, nem vi Tá, agora é o Berna Bora secar o Berna Ui, chegou na minha vez É Hora da verdade Tá, tu vai com qual? Não vou com a Berna, não? Bora ver, então Nossa, eu só pego os piores lealtes que existem no mundo Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Para, para Ah, essa ideia é fácil, velho Fácil? Como? Fala, passa a calma, então Põe a rainha no corredor das quatro bestas ali, Easy Eu não pego o CD, pô Não pego nada Não, muito roubado esse lealti, hein Troca pela luz Pois é Vai, cara Tem que começar Não tem o que fazer Aqui é É loucura aqui Pera que eu tô Meu, não tem como nem ver a vida da curadora Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Não sei Meu Deus, velho Se não esforça aqui Meu Deus do céu Caramba Ó Se liga nesses balões aí que tá, Catrinha Se liga Ah, eu Cara, ô Berna Te juro, cara Que eu vi tu fazendo isso daí Eu tentei fazer a mesma coisa Mas tá bom já Então eu vou ficar sem balão É Eu tentei fazer a mesma coisa Só que não deu muito certo Não vai quebrar na inferno, não? Não Ele quer quebrar na terra Não deu, né? Você falou e eu joguei QM Ó Não errei QM Meu Você nem falou e eu joguei Duas bombinhas juntas Olha só que nubice aí O cara tem bomba fraca Tem que jogar duas juntas, né? Pois é, é verdade É, o problema é que aquela defesa era começar O cara é esperto, né? É Ó, eu falei pra colocar a rainha no corredor da... Ó, ó Para, mano Olha a merda que deu Nossa, velho Meu Deus do céu Que que é isso, velho Calma, 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 calma Meu Deus do céu Ela pega no CV e toma nem fora, velho Cagou, velho Ah, que nubice, velho Que nubice Não tem o que fazer, velho Não, já era, já Já acabou o ataque Meu Deus do céu, cara Pega duas, pega duas, pega duas Pega duas Pô, já peguei o CV, velho Não tem como não fazer uma Meu Deus Não, tá safe, tá safe Tendo as fortes ali Foi azar, foi azar É, foi azar, foi azar Foi azar Não, não é azar É muito azar Dois inseminadores ali É bem diferente isso aí Bom, se pegar... Ah, não, tem a rainha viva Tem o blimp ali, ó Uma doença Olha só Olha o arde, meu Deus, velho Meu Deus, velho Que doença Ah, peraí Alguém mandou superchat aqui? Peraí É só ir lá Que acontece isso Salve aí pro Pro Paulo Filho Um salve pro Lino Pro Max Pro Subzero E pro Thanos Do clã Os Putos Salve aí Ah, era pra rainha Pra direita Salve aí pro Dodo Craft também Pô, a rainha também Não me ajuda Meu Deus, velho Aqui nubice Era pra ir pra direita Não, não tem o que fazer aqui Não, nubice É, realmente A curadora foi pra heroína Para Não, tá safe Mas conseguiu boa Porcentagem 77 Sim Dois feios, né E assim eu vou subir na tabela Tu deu dois feios? Ah, o primeiro foi feio também, né Pois é, Berto Tá 0 barra 2 Tu não quer dizer nada Tu é o único que Que deu PT aqui Sem Sem querer colocar pressão Mas tu foi o único, hein É Pois é Foda Acontece O Bruno falando Ó, o Berna apareceu no eu Hoje na guerra É verdade Tá Eu vou, eu vou Bora, bora Vai dar uma merda Mostra Não, prometo que agora Vai ser 6 barra 6 Calma Ó, aquele mesmo leão Do que eu PTZ Só que invertido Tá vendo? Ou não? Ah, para Ah, é fácil É o mesmo, não é? Deixa eu ver Ô, Berna Ô, Berna Vê o replay lá Rápido Vai lá Pega lá Não, mesmo não, tio É o mesmo É o mesmo invertido Pega lá o replay, Berna Fala aí O que eu tenho que fazer Fala aí Ah, não dá para ver agora Ah, meu Deus, velho Tô vendo, tô vendo É parecido Não é igual, não É parecido Eu soltei o rei onde? Fala, fala, fala Não é igual, pô Não é igual Não, deu merda já Deu merda já O Mario tá de choque Ah Caiu a tela aqui Caiu a tela, caiu a tela Ah, é porque ele vai dar feio, galera Não, não, calma, calma Coloca a tela preta Meu Deus Caiu a tela aqui Pera, 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 pera Nossa, os comentários, velho Tá igual o flash Não, pera Deu uma merda a mostra Não, eu Eu vou atacar e vou Arrumar a live ao mesmo tempo Pera, calma Quero ver, quero ver Não, relaxa Aqui, não tem ver Que é loucura aqui Caralho Bora, bora Ah, merda Ah, tá dando merda Pegou o mago, não? Não, não, calma, calma, calma Pegou o mago Não, é, apetei isso já Relaxa Tá safe, tá safe Bora, bora, bora Ele ainda vai morrer, tio Ah Dez anos, tio Fiz merda, fiz merda Jogou o dragão Isso aí, o dragão pra tancar o balão Isso aí Não, calma, calma, pô Eu tô Eu tô tentando imitar aqui, velho Calma Tá indo, tá indo, tá indo Calma, calma, calma Tá mitando o poder do ar Cara, eu sempre mito, velho Ai, ai, ai Eu tenho que ficar assustando Ah, para Pega esses outfarm É, olha a vila do cara Tem muro de CV11 Quase É, tudo fraco, é Olha o canhão Nível 15, velho É, nice deep aí Nice deep Para, velho Para, para Vocês ficam chorando, velho Não tem o que fazer, velho Ah, nice deep Ah, poma vermelha, velho Puta, que pariu, velho Sempre faz, velho Outra vez essa merda Olha aí, ó Que nobice Ele não aprende, velho Ele não aprende Não, ó, palhaçada, velho Pode rir Não, 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 não Para, para Não, mas é Nobice, velho É PT Ele não aprende toda vez Ele faz isso É PT, velho Para, para É PT É PT? É claro, pô Feio, feio Feio, feio Acredito Também tem defesa, hein Tá cego, velho Não, não, para Até, olha a tesla, velho Tesla mó fraco Aí não dá Até a gente se vê Sei, velho Não Ah, paga Não Não tem o que fazer, velho É muito skill Nice deep Nice deep Que deep, velho Que deep, velho Para Ó, eu Eu ataquei E arrumei a live Ao mesmo tempo, cara É, mitou, mitou Mitei, mitei Mas, mas Mitou na Na estrada também, né Porque Fazendo aí é um CV 10 CV 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 10, velho Não, mas defesa Agora eu sei linda Agora eu vou tacar com a Celinha De óculos alum, vai dar merda Vai dar merda Não, deu merda Óculos alum vai dar merda É, vai dar merda Bora Você vai dar PT e eu tô dando um monte de feio Não, velho Óculos alum, velho Não dei PT de óculos alum Não, mas eu tô aqui Relax 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 Bora Vai, vai Oi Ah, mano, esse layout, velho Meu Deus Vou dar uma estrela É qual, quanto? Ah, meu Deus Ô, 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 ô Berna Toda vez eu dou feio nesse layout E qual, quanto Ah, esse é isso daí Deixa eu falar Deixa eu falar Vou falar o que eu vou fazer O álcool do Victor Que eu vi hoje O álcool as três É, eu também fiz isso aí Mas deu merda Só pra te dizer É que você não refaçou o álcool as seis Mas só que o álcool as seis Tem um dispersor ali Vai dar merda Então faz, faz isso É, pois é Eu ia falar isso Não dá certo Pior que os caras modificam uma coisinha E dá tudo errado Cara Eu já tá aqui esse layout Uma cem vezes Eu nunca fechei Na verdade Não, eu fecho Eu fecho esse layout Sempre tem uma bomba ali Quando eu tô de spam De spam eu fecho de boa Agora com qualquer outra coisa, véi Sempre dá merda Olha aí, ó A rainha vai voltar, hein Ah, não, não Aqui o castelo ali Para de ficar, Berna Porra Não, a minha voltou Ó o rei desgraçado Olha, olha Olha, olha Meu Deus Agora vai congelar Vai congelar a curadora, véi Meu Deus Ó Tá dando merda Vai morrer Para, véi Cagou, véi Cagou, cagou A molinha ali, quer ver? Quando for quebrar Vai Ó o cara querendo musicar, véi Ela não vai entrar aí É Acho que vai ter que soltar heroína mesmo Não Vai sim, para Vai entrar, véi Ah, cálculo, véi Cálculo Quebra agora de novo Ó o mago mito, véi Ó o mago mito lá, véi Cê é louco O mago mito monstro, véi Meu Deus, cara Ah, para Como que o mago O cara caga muito Esse mago devia estar morto Há muito tempo Há muita cagada Eu vou conseguir dar fé ainda Eu acredito Joga o blimp Aqui tem o seu blimp do CV Não tem outro jeito Tu tá com o que no blimp? O yeti? O yeti Ah, então bora, bora Ah, ó Aquela caveira É, cê vai Esquece por ano Dropa, dropa, drop Dá pra fura na rainha Pra matar heroína É, dropa, dropa, dropa Boa Ah, cê Será que vai dar conta? Bora ver o nível extremo de drop Ó, nível extremo Bora, vamos ver Meu Nível extremo de lava aqui Nível extremo de lava É, lava foi topo Meu Deus, nível extremo de lava aqui, véi Bora, bora Ó, ó a mina preta Ui, tava em choque É PT, eu acho É PT, já É PT, véi Só eu que dou feio nisso Para Meu Deus Tem algo de errado Mitou, véi Gelo na atarranha Meu Deus, véi Meu, nível extremo aqui, hein Í, nível extremo Caralho, bora Boa Meu Deus, véi Pega Pega Pega, né Aí, boa Mitou, véi Ó o que foi, moço Ó o que foi, moço Agora tá Agora tá uma pressão Pra cima de mim Esse da Iva Valeu a live Vocês tem que me doar Pra eu poder atacar Não esquece É onde? A Bernal? É Dou aí Vou dou aqui É Pô, eu tô com sete e bate Como é que é essa porra? Ah não, tá certo Bora ver Bora ver Bora Ah, para O mesmo layout, cara Não, véi Não é possível Não, deixa eu ver Cadê? Ah, para, véi Esse jogo é roubado demais Ah, é O mesmo layout, ó Não, mas esse layout Vem toda hora Essa doença, véi Toda vez Ó, tem Esse tem um abestéreo embaixo Eu acho que Esse, só que desse daí Não pega o CV Tem que ter feito algo Que ele é da onde eu falei mesmo Ah, sub-tese Sub-tese tem que jogar balão Uma rainha é dessa Ah, é a merda Porque eu tô em choque Porra Tá em choque, véi Ah, merda Eu não usei o O rei para puxar o rei Agora eu vou ter que gastar Trocentos de giro Joga o balão para tacar Tem que usar depois Bora andar A rainha é muito louca, véi Olha isso Isso É, não É, não, mas é esse layout Que buga Ah Vai, vai Ah, já era Usei fure Tenta quebrar aí Eu joguei um monte de game Nem sei aonde que o game foi Ah, foi, foi, foi Meu Deus do céu Só joguei Que que é isso, véi Uma fileira Foi, foi Quebrou, quebrou Quebrou, ó Quebrou tudo Quebrou, mas agora O CV vem matando tudo Ah, meu Deus Meu Eu sou azarado Foi até a bomba vermelha, véi Apertar o manto aí Vai perder tudo É ice, será? É o tanto de arqueira Meu Deus do céu Olha só Não, não para Sai a arqueira, véi Tem a caveira Caveira aérea ali ainda É fure Essa doença, véi Meu Deus Para, mano É o tanto de arqueira Que tem no meio da vila Para Poder da Poder da heroína Meu Deus Só tem Cacacacá Meu Deus do céu Para, cara O cara tá com 500 arqueiras Cara, minha rainha tá viva Como? Não vê o poder dela Rai amostra, véi Olha só Cagou ainda Quase que fecha ainda, véi Pô, quase Só tem a rainha viva Olha o Arden Olha o Arden Mito Olha o Arden Quem foi esses caras aí Quem foi esse cara aqui Do 45 arqueira, véi Caralho Ah, é o nome do cara, Mario Agora que você foi ver Ah, verdade Ah, para É o Kartik Qual que é o nome? É o Kartik do Do Muzan Do Rol Será que é ele? É mesmo Meu Deus, véi Ele tá top Ele tá com esse layout também, porra Essa doença é Contagiosa, véi Sim É o Kartik, é Meu Deus Kartik do Rol Do Do Muzan Ele vai estar lá na Polônia, véi Aí tu vai ter a chance De se redimir Dando PT nele lá, pô Ah, é? Verdade? É porque eu tô atacando Na zoeira Aí chega lá na Polônia E coloca esse Aí eu não ataco Sim Feio time do Berna Feio time do Berna Feio time, galera Feio time Feio time Vocês têm problema Feio time aqui do Berna, galera Pô, pior que Meus ataques Tá coincidindo com as defesas Eu ganhei 30 Perdi 30 Tá Eu vou atacar aqui Bora Bora ver Vamos ver que doença que vai vir Ah, meu Deus Ó, esse cara Daquele clã de push lá Aquele Trungok lá Olha aí Olha aí, ó Essa doença Deixa eu ver Aqui tem que fazer um Soltar o rei numa ponta Com a rainha na outra Ah, o layout Eu não pego esses layouts Mais Não, mas aqui o problema É que eu tô sem quebrador de muro Vai dar uma merda Aqui eu tenho que soltar o rei Pra forçar o muro E a rainha depois Pra entrar Ó, duas tesas já Pô, Mário Já chegou pegando Todas as tesas Para, mas aqui Tava meio óbvio Que ia estar aqui, né, velho Ah, tá Para Isso aqui é Os poderes do rei Predict, velho Boa Eu vou fazer isso aí Vou jogar todo mundo Lá pra dentro E já era Aqui eu vou ter que soltar A heroína Pra pegar Pô, tem 4 bestas E ainda vai sair 45 arqueiras, mano Relaxa Vai, né Vai É Confia Aqui, ó Se eu usar o poder agora Será que bate na Na aérea? Acho que bate, né Não Não, bate, bate Aí, bateu, bateu Bora Ah, o problema é que Quase foi no canhão Não, o problema é que A rainha tá indo pro lado errado Ah, foi, foi Ó, ela vai pegar o espersor Ótimo Meu Deus do céu Ela vai pegar a águia, velho Para É muita noção, cara Não, não tem o que fazer, velho Não tem É muita noção, cara Não, não Sai Não, para Não tem Nem que M você tinha Como assim noção Não, não dá Mas é Noção de 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 suicide, velho Entendeu Qualquer dia Eu te ensino, beleza Ó, vamos ver aqui Tá indo, hein Bora, bora, bora Olha só Esse balãozão monstro Ah, 500 milhão de Arqueira Arqueira, cadê Sai Que arqueira, velho Não tem arqueira, velho Jogo roubado Morreu tudo, velho Morreu onde? Os balões Não, não morreu nada, velho Bora, bora Será que vai? Acho que vai, hein PT O problema é que o bate Se espalhou um pouco Ou será que não Para de zicar, velho Olha o bom vermelho Bomba, bomba, bomba Não, deu merda aqui Não, deu merda Deu merda Calma, calma, calma Pega ele, pega ele Pega ele Meu Deus do céu Dropei o bate Com o Anus Tá indo, tá indo, tá indo Aê, PT, pô É PT, PT Não, calma, calma, calma Já foi, PT Ah, não, tem Parado embaixo Ah, mas O máximo vai ser Não, não Ah, meu Deus Só se for feel time Meu Deus, velho Vai ser feel time, eu acho Vamos, drag Deixa eu pensar aqui Não, vai ser não Vai ser PT Para, tá louco Vai, vai, vai Para Só subir Cinco bombas pretas Lá e uns dragões Vai levar Ah, meu Deus Olha ali É PT, pô Não, é PT, PT Aê, pô Aê O Mário fica Meu nível extremo De suicide ali Meu Deus, velho O Mário, dois PT Não, três Foi três já? Claro, pô Três nada É dois, velho É dois, tá louco Três, tá aqui Três, pô Dois, velho Dois, para, filho Para de roubar, velho Tá roubando, tá roubando Tô 3,4, galera Para Já foi quatro ataques Foi esse PT Foi aquele primeiro Foi aquele outro Que vocês falaram Que foi deep Que não foi, né Eu pensei que tinha sido Só três ataques Estão roubando, velho Pô, 3,4 Deu 0,3 Top Não, não, não Ele tá 3,3 aqui na live Eu tô 2,2 Bora Não, pô Eu fiz três ataques Quem foi agora? E eu sou o último É, então Tu é o último Eu fiz quatro Eu dei feio No primeiro Eu dei três PT É, você fez dois Porque você tem um monte de conta É Você fez um na Celinho Na Mystery E um na Buddy Não, é Tu fez três também, Celinho Tu tá Dois para fazer o par Ah, tô dormindo aqui Tô dormindo já Pois é, tá dormindo, velho Pois é Você não vai dormir na cor aí, pô Não, tô nervoso não, pessoal Relax Minha conta Minha outra conta Tá top 1 lá Ninguém tira ela de lá É, boa, Berna Não, mentira Pera que eu tô chegando Relaxa 34 aqui Não, não, pensa Na verdade 4 barra 5 Porque o primeiro ataque do dia Foi TT também Então, tu tem que ficar esperto aí Porque eu tô chegando, hein Ó Tô chegando Só falta mais o quê? Mais umas 200 e poucas posições Mas eu tô chegando Não, mas eu tô falando Ninguém tira ela hoje Pô, cadê eu, velho Cadê eu? Não, para Tem alguma coisa errada aqui Meu Deus Eu não tô aqui Ó, eu tô em 219, ó Jogo roubado, cara Meu Deus Eu mitando desse jeito E não subo Não, não tem o que fazer aqui Jogo roubado Vai, Berna Quem que vai agora? É o Celinho Celinho que vai Quem que vai? Tá pronto? Não, chega de atacar Já fiz muito ataque Não tem mais ataque, não? Não, eu não acelerei, pô Ah, meu Deus Tem mais um ataque Mas eu tô de spam Vai dar merda Ah, então exatamente Não, mas você vai Tá pronto pra atacar? Senão eu vou Tá pronto, tá pronto Vou atacar Vou atacar Não vai Vai dar merda Não, não vai dar merda Bora Quem que vai? Eu vou Qual conta que é? Vou atacar A King Celinho Tá, beleza Vai dar merda Vai mesmo Bora Meu Deus, cara Essa play light farm Para Peraí, deixa eu ver Só fazer um ward walk aqui embaixo É Faz um ward walk ali na Na TI Quebra e entra de spam Para de chorar, Berna Para de chorar Esse jogo é muito roubado Para os outros Quebra na... É Só quebra Eu acho que esse aí Dá pra usar barraca, né? Que barraca? Não tem barraca, não Não tem barraca? Meu Deus Meu Deus do céu Que nubice, velho Não, joga o... Não, então solta o... É, mas até aí de cima O spam pega, velho É desnecessário Bom Não, mas ele tá com o pulo só Tá com o pulo só É, vamos ver Tá safe aqui, tá safe Bora, vamos ver Vai ser Fiquei isso Só jogar o brim Pra não se ver O compadre Eduardo Meu Deus Esse guardião Tá meio estranho Tá indo pro lado errado aqui É Eu também tô achando isso É Eu acho que vai dar merda aqui Se liga, hein Um, dois, três, rodou Não, ele Ele veio pro acampamento agora Olha só Ah, não, voltou Ih, caramba Vai, vai Ah, meu Deus Ó Ó, para Cagou, velho Cagou E eu não tenho o que fazer, caralho Pô, nem precisa de gelo Pra quebrar o Moro Ah, para Ele errou QM Errou QM Cenas fortes aqui Não, calma Ih, galera Tamo vendo agora Cenas fortíssimas Dá pra quebrar também, caralho Ah Não vai O QM não vai lá Tentei Jogar mais pra baixo É, mas o problema é esse poder de guardião antecipado aí vai dar merda Tu tá com o Baller, porra Vai dar merda Vai dar merda Ó Pô, tem mais duas furas, velho Claro, porra Configuração mostra Ó, perdeu os Baller aí, ó Meu, o que que tá acontecendo ali? Tem que soltar o Blimp lá na Lá na TI, boa Eu soltei já Eu não sei se vai fechar aqui É, sei É, o problema é que tu perdeu todas as tropas no CV ali, pô Não, não Esse ataque Não, é PT, velho É PT Esse ataque é roubado, velho Esse ataque é roubado É o ataque que eu trouxe no vídeo É roubado esse negócio Sim, é PT, é PT É roubado Tem que fazer, velho Só congelar Ó, ela tem uma fúria, velho É, pra garantir A heroína pega a besta com quase um hit, velho Para Mas foi de IPC também, hein Não digo nada Igual o seu, né, mano? Não, o meu não Joga arqueira ainda após as duas Uma É, tá bom PT É, é Ele jogou veneno no castelo do cara O cara é desumilde É, e agora que vai subir três caveiras juntos E agora? Não, já, já foi Só espera esse dez bombos de gato Salve aí pro Wellington Pro Juracy Bora, Berna Bora, me tá? Meu Deus, de novo eu? Claro, pô Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, velho É um layout Quatro bestas solo Quatro bestas solo? Ah, mas é só tu fazer É padrão, pô Isso aí é padrão? Ah, esse Meu Deus, esse layout Não, padrão É aquela chatice lá Esse daí tá modificado ainda É, tá com o muro na frente É, com o disseminador ali, velho Ele tem cinco teslas Três horas, tá ligado, né? Sim Não, o Berna já tá com esse layout Um milhão de vezes Vai dar PT Não, esse aí não Não, esse daí tá modificado O disseminador tá diferente É, mas eu taquei eles Igual o Berna tá tacando E PT Mas eu fui de hog Não tava de hog Vamos ver E essa quebra de muro aí Boa O rei vai tirar o castelo ainda Será que ela Ela vai pegar a defesa Ele vai subir pra outra Meu Deus Nível extremo aqui Ela desce agora Ela desce Acho que ela desce O castelo tá saindo É, meu Vai matar o castelo certinho, velho Para Pô, Mário Tá na hora de eu cagar também Uma vez, né? É, verdade É, verdade É, verdade Só que vai Quatro caras assistindo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aí? Ih, cara Vai congelar a curadora Bem no rei, velho Nossa Ah, meu Deus, velho Aí Quando eu acho que eu tô dando sorte Dá tudo errado Meu Deus do céu Não, não Pô, não tem nem aérea na vila mais, doido Pois é Como é que vai dropar agora? O dedo? Boa, Berna Verdade Realmente Você vai dropar com o dedo Melhor com o dedo Que com outras coisas É, verdade Nível extremo aqui Ai, meu Deus, cara É PT, velho É PT, é PT É PT, é PT Confia, confia Aê, pô Saiu a zica, velho Será? Claro, pô Vai saber Sobe cinco bombas Não, PT, PT Mitou Mitou, mitou É, verdade Mas isso foi porque Tu dropou com o dedo, né? Sim Ó, nível extremo de poder Aê, pô Saiu a zica Saiu a zica Saiu o seu poder, filho Aê, boa Aê Aê, valeu Salve aí pro Heraldo Pro Ítalo Não, vou pagar os 100 Só na Polônia É, verdade Ó Acabou de falar aqui, hein Aí quando chegar na Polônia Eu vou falar que Vou pagar só no Brasil É, verdade Aí tu já fica por lá, já Tá, bora Bora meter o louco Bora meter o louco Ah, meu Ah, não Aquele lealti lá, Berna Aquela doença Só que esse aqui tá Tá modificado, velho Vai dar merda esse aqui Ah, isso aí é mais Ó, o Mário tá tacando mole, galera O mole Ah, é verdade Bora de falar merda, velho Deixa eu analisar aqui, por favor Ó, eu vou Eu vou Eu vou Espamar ali Ué, eu vou fazer uma Uma doença aqui Aqui tem que meter o louco Aqui Essa aqui tem que usar o dirigível Nessa doença Meu Deus Meu Deus, o Berna tá em choque aqui Salve, Eduardo Ah, só que Tá dando uma nubice aqui Ah, acho que eu soltei o dirigível muito cedo, velho Vai dar merda Não, não, foi bom Não, não Isso foi muito cedo, velho Não, mas não Não vai pegar, não Ó, ó aí, ó Ó a merda acontecendo Acho que fecha ainda Eu vou entrar com o bate pela Pela esquerda, eu acho E o Castelo, só lá, não? Não sei, velho O Castelo Só tem três ice Não diz que o Mário tá É quando eu Três ice, velho Isso aí é o Castelo padrão E tu fica chorando, velho Para Ah, padrão Ah, o disseminador, velho Puta que pariu Não Ah, meu Deus, velho Não, não tem o que fazer Não, feio já Ué, tem mais um gel Ah, é Não tem o que fazer Eu perdi todos os bat Olha que nubice O cara esqueceu que Não, calma, calma, calma Não, eu não vi o disseminador, velho Meu Deus Pô, pior que aqui embaixo Aqui tem todas as bombas pretas Que é Seis horas Sim Ótimo Ah, ótimo Vai morrer tudo Meu Deus, velho Aí, isso já apareceu uma Não, não Calma, calma, calma Ah, verdade Duas Sim, uma vez eu fiz o óculos aqui Eu perdi todos os meus curadores Olha só que nubice Foi disseminador, velho Era PT isso aí Pois é, eu queria que o bate fosse por baixo E o drag tancasse o disseminador de cima Uma doença aí Eu ia querer, né, poder, né Pois é Ah, foi 83 Isso aqui Ó, guarda em mito Bora, bora Mais um, mais um Aê, pô Pegou quanto? 84 Ah, tá ruim, não Guardião no modo mendigo Guardião monstro Falta quantos ataques aqui? Falta dois Bora, Bernard Ué, dois? Tá, você já tinha feito um, né Sim Tem, falta quatro Bora É tu que vai agora? Não, é o Celinho agora É o Celinho Bora, Celinho Não, não, não Agora ripou o meu ataque já Ah, meu Deus Então eu vou Eu vou entrar quantão Vou na Bob Lee Fazer o Rogneiro O Vitor aqui também? O Vitor tá aí Rogneiro É, se ele quiser Se quiser aí, aí, Vitor Ó, aproveita, aproveita aí Mostra uma estrela da Steph Não, precisa mostrar Não, uma estrela da Stephanie Foi na Herbie De Dragão Eletro Ah, uma estrela da Stephanie Meu, cenas fortes Tem não, seu gol Cenas fortes Bora, 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 Vitor Bora, bora Taca aí, taca aí Deixa eu ver como é que a Stephanie ataca Vamos ver Se tiver tropa Se ele tiver eu vou Tem, pô Mas ele meteu o louco Sim, ele viu que era defesa fraca Ele viu que tinha um morteiro nível 9 É, velho Meu Deus Olha só aqui no bice Tentou pegar a carruína Só que aí apareceu as caveiras Ó Meus Tem umas fortes aqui Tem umas fortes Tô É a Stephanie mesmo, cara Só por esse jeito aqui Spamou o Drag Elétrico Ela Mas eu já tomei PT, sim Por isso que ele atacou Não, mas Ela sempre faz isso daí Ela spamou o Drag Elétrico Usa o Poder do Guardião No começo, velho Mas eu já tinha tomado PT igual Aí ela fez igual Mas deu Deixa eu ver algum PT que eu tomei aqui Vou mostrar algum PT Vamos ver Eu tomei PT de Drag Clone aqui, ó Esse cara é do É do Noobies A MTV aqui, ó Deixa eu ver se tem algum cara Que é conhecido aqui É o JJ? Ah, aqui não dá Não, esse cara aqui me deu PT de De Drag, velho Olha aí, ó O cara é mito, hein Olha aquele coisa aqui Drag e clone Bora Eu trabalho pronto aqui Você vai, Bento? Não, vai você Na Vitor 4 Na Vitor 4 Bora Tá Tá Gol Gol Ah, peguei aquele Lealto lá Ah, esse Lealto eu pego direto também Esse daí Meu Deus do céu É, a gente tenta fazer a ra-entra Mas se não é a ra-entra Roda Dá pra ter do mesmo jeito Pra ver se Faz e cá Faz então Bora ver Não, mano Precisa deixar rodar Só cuida aqui Esse bebê Ah, levando Começou o Baby O Baby tá Não, é É Baby Tester Ele ali, ó Baby Tester Ah, ó Testou já Baby Tester Ah Quem me ripou Mas acho que vai quebrar ainda Ah Quebrou, quebrou Ela entra? Ela é Meu, Drag Elétrico no castelo Tem Mineiro, velho Tem Mineiro Meu, Mineiro e Drag Elétrico no castelo Isso sim que é NVC de castelo Tá travando a voz dele Pois é É o Vitor que tá robozando Quebra É, mas ele tá com dois queimas Ele vai ter que jogar outra fúria Não, não Ali quebra Ali quebra Essa distância aí Não, quebrou Quebrou Boa Esse não quebrasse Ah, só que agora tem que Tem que sair spamando já Porque já tá doença Olha o dano da Rainha Nossa senhora Não, mas agora vai espalhar um pouco É PT Não, é Quatro bestas só Não, é Não, a Rainha saiu, velho Nível extremo É PT É PT Apesar que tem Tem todos os heróis no final Ah, para de zicar o cara, Berna Meu Deus, velho Para Não, é zica É a realidade Da vida Que realidade, velho É, tem todos os heróis ali no final Tem que tomar cuidado Não, não Mas ele tem Calma Para, velho Meu Deus Tem que ficar aí Vamos tudo isso, velho O cara tá O cara virou robô, velho É aí, que eu vou trocar a internet aqui É, não É PT Sim, tem yet Não, tá Tá uma doença ali Mas acho que fecha Algum na live Não é PT, PT Bora, Berna É tu agora Tem alguém Tem alguém na live? É, o Vitor A tua net Tá ruim Tá bugando aí Tá bugando tudo Eu vou Eu vou atacar na Na Bob Lee Bora então Bora vir Peguei aquele Aquele mesmo layout Melhor A voz Não, tá Tá uma doença Peraí, ô Berna A Bob Lee não tá no Ah não Tá aqui no clã Tá Bora vir Ah, é o mesmo layout Não, só que agora tá mudado O disseminador Meu Deus Tá pegando só Só os mesmos leis O mesmo O mesmo entre aspas Bota aspas Pega só Bora ver Ah, tu quebra na Defesa aérea Olha só o heroína doente Eu ataco ele assim, velho E eu dou PT Ah, eu faço uma parada parecida Esse crack é bom É Eu fazia diferente Ah, o QM do meio Não pegou na fura Esse ataque é Ah, mas ela vai descer Não, ela subiu Podia Podia Você saiu me atravessando Mas eu fui mais rápido Mas eu fui mais rápido Pegou, pegou, pegou Não, é que eu tô assistindo aqui do Acre Demora pra porra Foda 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 O cara me colocou o ternado O cara Olha só que doença Olha só Não, mas eu O dirigiu Chega O que acontece Vai O que tudo consegue Vai Meu Deus Ô, Vitor Ô, Vitor Tu tá bugando Tá bugando Muta aí Muta aí Muta aí Tá nível extremo, velho É PT, é PT Pô, bozão Nível extremo PT, é PT Não, é PT não Não é? Tem As bombas As bombas ficam tudo na chuteja Os caras são espertos Melhorou, mano? Sim Pô, tirei do I-Five Coloquei nos dados Por enquanto sim Beleza Será que dá tempo? Dá? Dá, pô É PT, eu acho Não, mas eu não sei, velho Ó o Yetim Aquele rei tá extremo Bora, bora, bora É, a rainha vai pro dentro do outro muro Daí ela vai morrer pro tempo É, vai dar merda Ah, tem uns mineiros ali fora Pode ser que o mineiro limpe E faça ela forçar pra ter Ah, tá forçando pra dentro Tá fora Ah, forçou pra dentro Ah, tem um poder ainda É PT, boa É PT Foi, gente Ah, é o rei tem que sair dali Sou eu, né? Sou eu atacando Eu não fui ainda Ah, meu Deus, velho Eu sou que doença que deu Ah, fica falando merda aí Fica falando merda aí É Sou eu, sou Ah, não vai? Não Meu Deus, velho Eu sou um cara que não tem como A rainha não vai Ela não pega ali Não, eu já sabia Porque isso já aconteceu Ela não pega o depósito Meu Deus, velho Vou cancelar pra Pra ajudar você aí, mano É verdade Meu Deus do céu Tá, eu vou agora Bora Ah, peraí que eu tô Ih, eu tô sem dirigível aqui Não vou poder atacar agora Eu não dei um PT na boba ali hoje É Eu tenho que gerar um dirigível Eu tenho que fazer um sacrifício aqui Pela live Bora, 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 bora Ó, peguei o mesmo layout Ah, esse Ô, Berna Só que tem um problema, Berna Esse layout eu não consigo fechar Deixa eu ver Esse eu não consigo fechar De drag e bate Ele tá na Tiago Eu já tá aqui várias vezes, mano E eu não consigo PT-zar essa doença E agora? Mas com o disseminador ali onde tá? É, não Eu vou spamar As nove horas, velho Eu vou spamar as nove horas E seja o que os quiser Eu vou soltar o bonde Eu vou soltar todo mundo E já era O... Esse pessoal tá bom, né? Pelo menos É, tá tudo pro lado de lá? Sim, sim Meu Deus, velho Pensei que spamar dele era... Não, spamar, velho Consciente Não, que consciente, velho E o Castelo? Não tem consciente O Castelo é psicológico Vai sair três gols de gelo O do Mara é padrão isso Não, pô Esse aí tem que sair arqueira, pô Mas o dele sai Sai... Ô, louco O Oden tá atrasado pra caramba O Oden Será que eu preciso de fúria no CV? E aí? Será que eu preciso? Não, não Não, precisa não Só besta É Ah, você tá com um balão, né? Não, não precisa não Não tem besta Precisa não É Eu vou ter que soltar A heroína no... No final Não, não Não precisa de cima Calma, calma Não, não Ah, tem a rainha lá Bate por aqui Bate por aqui É só tancar aqui Eu tinha drag ali Mas ia morrer, velho É, eu tinha sim É bom soltar o zero aí no final Acho que vai dar PT, né? A heroína aqui nas Tesla, velho A heroína aqui nas Tesla Já vai aparecer as Tesla Apareceu Cadê? Cadê a bomba vermelha? Tá demorando Para, velho Desmizicar, velho Olha o tanto de cabelo Não tem... Não tem balão, pô Pra desarmar Ah, ele jogou um servo Pra desarmar a bomba vermelha Relaxa, velho Ele joga o servo Repetê, será? Repetê, será? Acho que não Ah, velho, não sei Segura esse gelo Pro final aí Não, esse layout Desicado, velho Ele não cai de drag Não cai não Essa parte das 3 horas Ele vai ter um monte de bom preto Doença, velho Faz aquela doença lá De jogar herói no final Na próxima vez Você pega ele Pra ver se fecha Mas ali tinha que jogar o... Ah, mas se não jogar Vai rodar tudo É verdade? Não, vejo Vejo uns loucos Fazendo esse e fecha Não, mas esse daí Eu tenho que ver O jeito de fechar de drag Porque não cai de jeito nenhum Aí, ficou pronto Os tropos da... Boa Boa Eu só pego os piores layout Que existem Na face da terra Na face da terra do Kleck Deixa eu ver Deixa eu ver Pô, pior que eu joguei fora 1% Por tua culpa aí, Berna Na Bernal aí Na Bernal? Vamos ver Ah, meu Deus do céu Ah, se você estivesse de hogmine Estava de boa, né? Mas você está de walk lá Meu Deus, que doença esse né Ah, esse daí de hogmine É de boa Eu fechei já De hogmine Eu gosto de boa, não Nem de hog não é Ah, eu tiro o castelo Eu faço um walkzinho E expamo tudo Mas é igual esse aí? Não sei Esse que está de frente É igual esse aí? Eu faço walk pelo CV, velho Eu sou doido Dá bom Eu faço um walk parecido Com o que tu está fazendo, velho Só que daí quando chega Ah, bomba preta, velho Meu Deus do céu Ah, bomba gigante Olha esse balão, velho Para, para Olha só Nível de balão Eu faço um Nossa, congelou Não vou quebrar mais Vou jogar a heroína Na besta Na besta É o jeito Agora é ela Será que eu vou acertar na besta? Gela o CV e o negócio E quebra aí, pô Mano, outra bomba preta Meu Deus Meu Deus Boa A rainha focou nele Boa, levou Não, já era É feio Começa a spamar Para tancar o disseminador Pelo menos Ah, não Vou dar para o outro lado Entendi Tem que pegar a porcentagem Estou viajando Tem que soltar o rei lá, né É, soltar o rei no final Tancar o disseminador Não tem o que fazer, não Não tem heroína para pegar a rainha É Olha o Ward, mano Bicho, lesado Olha só Não, o Ward não estava protegendo 3 balão, velho Meu Deus Olha aí, olha aí Para, velho Olha o Yeti Pegou a rainha Oh, meu Deus Boa Cara, não, mas Se o rei rodar ali é limite, velho Vai tancar Não tem mais vida, não Não, tem dois gelos Não tem balão, não Não, tem dois gelos Duas acelerações, pô Quebra ali em cima A arqueira para pegar A porcentagem Já foi Pô, aí, 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 ó Pô, velho Olha o Yeti que eu pego Para Ó, acelerou o Ward, boa Balão, balão Balão, né Cara, é Ah, pelo menos não fiz 70% Né, a porcentagem foi Está decente pela Pela meda que deu Tá, quem que vai agora? Eu tô Peraí que eu tomei um ataque, eu acho Ah, não Não tomei, não Poxa, eu tô com 5296 Ah, tem mais um ataque Será que eu Vou Vou em posição aqui Ó, eu subi já aqui Eu já tô mais aqui pra cima Ah, mas eu tô Eu tô mesmo 66 66, já Bora Tá, cai Pô, a Herb tomou ataque, ó Caiu pra sexto Mano, bice Vida Vida difícil, hein, mano Difícil Quem que vai agora? Eu tenho um monte de ataque pra fazer Então bora, bora Vai fazendo aí Bora Deixa eu ver Quanto que eu tô de bateria 54, meu Tem mais Tem tempo ainda Ainda vou atacar de Lalo Eu vou na bigode, meu Fala na bigode, vai lá Não, na bigode é PT Não tem Nem precisa atacar É PT só de Entrar na vila Zico, já Não, zico Boa Vou nem assistir É uma estrela Uma estrela Confia Uma estrela É zero estrela Vai cair, né 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 Você vê Será Salve aí, pô Ele Vialton Olha, eu achei Pior que esse layout Que é É muito monstro Cadê Vamos ver Ah, esse layout Eu tô aqui de óculos Ah, eu fiz exatamente Esse mesmo walk Tá fazendo aí Só que eu Ah, não Soltou o blimp Uma loucura aqui É que eu jogo ali Pra pegar Até aí Só falta não pegar Até aí Não, pega Vai pegar Jogou por aí É porque ele desceu Não, pegou Pegou Bora Cadê o selinho, mano? Dormiu, será? Voltou agora Voltou, voltou Tá ali, tá ali Olá Caramba Como é que essa defesa Ele não pegou Nas curadoras? Não, não Para Pode falar o mesmo Não O Mario tá querendo Descaria Não, eu tô Analisando aqui Eu tô pensando O que pode acontecer Entendeu? Meu Nível extremo de veneno Aqui, hein E pior que Ele tá longe Ah, congelou Nível extremo Eu jogo pro Ice Congelar Depois eu jogo o teste Depois do Ice Vai e quebra Boa Vai pegar ele Antes de entrar É, ela bate agora E vai subir Porra Só que Olha o rei O rei saiu certinho Do raio da single Cagou PT Vai quebrando o meio Também Ah, não deu Spam pela inferno Única logo Já era Vamos ver Vamos ver Pô, se quebrar Você ia pegar o CV Aí É, daí Eu não ia precisar Jogar o Blimp Não ia precisar Jogar o Blimp Tá, mas Cara, mas Eu não tenho Cadê o Blimp? Eu não tenho O Blimp, bô Não, vai dar Merda aqui Ah, meu Deus Não, vai puxar Tudo ali Joga o Cura, cura, cura Cadê o Blimp? Cura, cura Cura o Zog Meu Deus, velho Cadê o Blimp, velho Cadê o Blimp? Ah, meu Deus Eu vou pegar com o Blimp Ele jogou nisso O Berna tá Com essa calma Com essa calma Me ajudando Não Pô, Berna Tu tá atacando Com dois Blimp Boa, boa Meu Deus do céu EPT aqui Pera aí, mano EPT? Não, não vai ser EPT, não Não vai Tem cinco Teslas aqui embaixo Correi, velho Ativa o Poder da Rainha logo, velho Poder da Rainha também Pra ele levar as Teslas tudo O Poder da Rainha É? Sim Poder da Ah, já foi já É, PT Falei, mano Bigode nem precisa atacar, velho Nem precisa passar Não sascar o golpe aí Meu Deus do céu Joga o Blimp, gente Na minha raiva Joga o Blimp, velho Meu Deus, cara Para Aí, ó Sai zica, sai zica Boa, velho Aí Olha o Lupe Que Blimp Tá em choque, mano Pois é Eu no bice, velho Não tem problema Porque aí eu jogo o Blimp Pra não cê ver Vamos ver Ah, não Eu tô sem tropa, velho Infelizmente Aconteceu Eu dei uma estrela Na bigode hoje Porque Deixa eu ver Quantos ataques eu tenho Ah, eu tenho um Eu vou gemar As tropas aqui Eu vou atacar Quase o último ataque Bora Ah, não Peraí que eu tô sem feitiço Também Meu Deus Meu Deus Quase, hein Quase Quase que eu imitando Aqui Imagina Vem troca Ah, olha só Que doença De layout Como é que eu vou atacar Esse aqui O Blimp tá no bolso Meu Deus do céu Bom, eu vou ter que soltar a heroína Pra pegar as duas aéreas E spamar de lado Mas vai dar merda Certeza Quando que vai acontecer O Mundial Na Polônia Onde se na Polônia Eu vou ter que soltar a heroína Pra pegar as duas aéreas Faz um suicide no CV Aí, ó Pega o CV Eu tô sem quebrador de muro Ah, tem QM É, foda Eu acho que eu soltar no morteiro Vem pra aérea Só que eu vou ter que chamar o castelo Lá pra cima É, tem duas aéreas juntas Vai ajudar, né Sim Poder já leva Sim, mas Tomara que ela não Ela vai tirar o castelo Ela vai tirar o castelo Mas ela vai fazer Não Vai encher o saco agora Vamos ver Ela vai tirar? Acho que não Ela vai pular o Muto Tirou, tirou Tirou Tira, pô Que que é Ela vai pra trás de bomba Esse aqui é o Leparqueiro Olha aí Tirou tudo, hein É Sorte Vou ter que soltar o casal subindo aqui, véi O banco dispensou ali Dá de gelar com a TN Na verdade Eu nem sei o que eu vou fazer aqui Mas ele não congela O gelo não bate Ah Ué Entendi Eu vou ter que usar o Blimpersk No CV de lado Toma cuidado Bomba preta Tem um Pronto, safe Nossa, eu tô cruzado O problema é O problema é esse aí O problema é esse aí Passando bem na frente Não, relaxa 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 É É só entrar rápido Com o bate aqui É bom Tem uma única Olha o mago aí Errei o gelo, véi Olha o mago Não, mas abriu aqui Abriu Abriu pra Tesla Astro Não, mas a rainha vai tancar Eu acho A rainha vai tancar Não, não Não vai não Olha só Tem que pegar até aí Não Nível extremo de gelo, véi Para Bora, bora, bora Ah, pô Os drag pegou Não fio, véi Será que Será que fecha ainda? Não sei se vai fechar E ela? Boa Você não devia ter congelado Não, não Agora Ah, não Vai, véi Eu não sei se vai, véi Será que vai? Ah O mago Calma, calma, calma Não, não, não Olha o Adem Olha o Adem Ah, meu Deus Porra Ah, morreu Ah Não, não, não Calma Tem o rei, tem o rei Tem o rei Ah, mas Não, ele vai proteger o rei Ah, meu Deus Olha aí, ó No bice Foi pro canhão No bice, no bice Meu Deus, véi Olha aí, ó Hip, 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 hip Sensforte Ô, o Mário Tá jogando os PT Ô, o Mário Isso dá feio nesse clã aí, véi Esse clã chinês aí Que é top global É Não tem jeito Eu fiz 4 barra 8 hoje Você deu feio nesse cara Pô, ó Eu ainda fechei mais 13 mesmo, mano Mesmo tomando 500 milhões de PT Ó, tá bom Tô atacando aí de novo Bora Tem muitos ataques Cadê? Esse layout É o layout que eu tinha Que layout chato Eu tenho layout Mas eu não sei atacar Cara, esse layout é parecido com o meu Sim, mas Esse aqui é muito mais monstro É parecido com o meu esse daí Esse aqui é muito mais monstro O meu é melhor Não dá de fazer o álcool na TI ali não, Berna Easy Dá, os caras falam Mas tem uma tese aqui Que a gente só Se eu tiver aqui Bora Vou falar o álcool na TI Um monte de TI O Berna é louco, mano Ele entra de álcool em cima de 3 TI, mano Bosta Duas, hein Fico ouvindo vocês Eu esqueço de jogar o giro Ah, meu Deus Vai dar merda aqui Já vai dar merda aqui Ô, louco Desarmou duas bobas pretas Pô, mas a rainha vai pra você ver Tudo calculado, pá Ah, se você ver Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Mas tem o tornado Ah, já vai, né Ah Olha só É bom que o tornado tirou da única Pelo menos Congela, hein Meu Deus Meu Deus do céu, velho Olha isso Caramba Nossa Não, mas nível extremo de tornado aqui, velho Nível extremo? Tem choque? Não, mas isso aí é É planejado esse tornado aí, velho Planejado? É Às vezes o cara tomou um monte de walk aí É, pode ter sido Essa é a hora que você buga Você não sabe o que eu vou fazer Ah, não Agora tem que nerizar, pô Tem que nerizar Não tem balãozão, não? Pra você jogar na Balãozão e dropar pelo dispeçador Pelo disseminador É Só tem o do mendigo ali, ó É, vai ter que sobrar o O brinco ali mesmo O do mendigo Despodê Problema do yet Olha o yet Onde que eu abri Meu Deus do céu Vocês estão vendo o ataque Nem me ajuda É, para Eu não vou ficar Eu não vou ter que falar o óbvio Eu pensei que sacou Era pra ajudar o amiguinho Não, e se eu tiver que ficar falando o óbvio aqui Entendeu? Ih Caiu Ai meu Deus Pera aí que deu barulhinho da Da morte aqui Não, mas ele parou de focar Aí Vai levar o canhão? Leva Leva Pô, mais uma bacadinha Levar e voltar É, 24 Não tá tão ruim Eu tô menos Voltou, voltou Voltou, voltou Voltou a live Voltou Sim Tinha caído Tô menos Tô menos 32 Com dois ataques Voltou, voltou, voltou Caiu aqui Caiu, caiu De novo? Não, não Caiu e voltou Eu puxei aqui de novo Calma Eu troquei Eu aproveitei pra trocar de conta Opa, peraí que eu tô É, esse drop meu Feio Tô parado aqui Manubice O que eu vou botar aqui? Mocna lendária você fica só o recurso O tempo inteiro Acho que eu vou botar Alguma anubice aqui Eu vou pegar o Clã Games aqui Ah, eu vou ter que acelerar, né? Eu já vou acelerar e já vou pegar o Clã Games Na... Na, mano Na... Na Bernardo eu tô com 5 barra 6, mano É hora de... Você fez? Você fez quanto? No máximo, hein? Como assim? Hoje? Hoje eu fiz... Na Haber eu fiz 6 barra 8 No máximo foi 6 barra 8? É, hoje É, nos primeiros dias não vale Estão... Estão assistindo aí? Tá preta a tela, mano Caiu a tela de novo? Não Meu Deus Como assim? Tá preta a tela, Bernardo? Fez merda aí Tá normal a tela Tá normal? Ah, eu tomei outro PT na... Ah, não, não, não Tá, tá normal É porque ele tava bugado Tá Ó, na MR eu tomei 4 PT e 1 98 É, se você derra aqui também? Complicado? Top Eu vou atacar aqui Ah, peraí que eu tô... Não, tá certo Tem que fazer mais balãozão Mulher do balãozão Tá, eu vou atacar de Lalum agora Vamos ver Tu vai ver aí, Bernardo? Ah, caiu, caiu, caiu Caiu de novo Agora caiu Meu Deus, velho Para Eu tô atacando, pô Por isso que eu não tô lá O Bernardo tá atacando, velho Nem fala Peraí, ah, é Eu falei, pô Ele tá atacando escondido Ele tá atacando escondido, né, Bernardo? Não, falei, pô Não, falei assado, falei assado Peraí que eu tô arrumando aqui É, esse leote aí tá easy Aprendi da PT nele esses tempos, velho Desse jeito aí Eu tô repetindo o que você fez Eu repeti hoje, dá um merda Agora vai dar merda de novo Já tá dando É o mesmo leão Quebrou muito pra frente, velho Era pra ter quebrado na outra quininha Daquela construção ali Que você quebrou Peraí, galera Que eu tô Abrindo aqui Calma aí Tá abrindo? O Bernardo tá Tá fazendo merda aqui, ó Já vai perder a rainha Vai não Peraí Meu Deus, velho Olha só Olha, Mara Nessa parte do ataque Eu não chego aqui, né, não, velho Perdei aí Verdade Tá atrasado, seu Não, eu tô Eu tô Ele tá adiantado Eu tô prevendo aqui Relaxa Vamos ver se foi Aí foi Não, arrumei, arrumei, arrumei É, não É que esse ataque Não vem falar que o ataque é roubado Para É roubado, velho Roubado Não, mas não vai repetir isso aí Era melhor ter espalhado pelas nove, mesmo Igual você falou pra mim Nesse aí, não Pode ser que seja É que é ali pra você pegar A água é rápido, né Ah, entendi Ah, mas o problema é que o ataque é roubado, velho É capaz dele fechar, mesmo Legal se não pegar o CV Não, pegou já, velho Relaxa Tá em choque Tá nem gelar Não, disseminação foi bom Porque tava em choque Podia bater no Rog Não, é feio É feio É feio É feio É feio O Rog morreu também Morreu por aí Nossa, caralho Só porou as tropas Ah, mas tem um monte de mineiro ali, ó Tem um monte de mineiro, Celinho Ah Mineiro onde, Celinho? Eu não sei se vocês estão vendo Coisa demais do detalhe Tinha um monte de mineiro Mas os mineiros estavam sem vida E morreu Não, eu não sei Eu não sei A heroína maior doente, velho Porque eu não fomentei Vai ser feio o time Feio o time aqui, galera Feio o time aqui, galera Feio o time Não, não dá não Vai ser 96 mesmo, eu acho Olha a curadora Tirando o Não, vai ser 97 97 98 97 Meu Deus Mano Foi? Oh, meu Deus Deu uma falhada na voz agora Buguei Eu vim pela live Meu Deus O que foi que aconteceu aqui com a minha voz? Não sei São as fortes aqui de voz É estranho Não sei Eu dei uma afinada na voz Eita Relaxa Eu vou cortar essa Essa parte Vai cortar essa parte Eu vou cortar essa parte da live Bora Bora? Bora Estranho Eu já tô vendo que vai dar uma merda amostra Olha só Olha só o layout que eu peguei Ih, esse aqui dá pra pegar o CV Madruga Será que dá pra pegar o CV, Berney? Não, Ber Com a sua vasta experiência em suicides Dá Dá pra pegar Dá, pô Confia, confia Confia na derrota Ah, tá com o QM Aqui não tem outra opção Tem que pegar o CV Sim Pega o CV Joga bastante QM pra desarmar o Tornado Na excitada Na sério Joga bastante QM pra desarmar Solta uns 15 QM aí Joga uns 15 Solta uns 5 logo Tudo O rei mata Ah, foi para o QM Meu Deus O rei vai pegar o CV Vai não, vai não Confio Ah, já tá dando merda Voltou, voltou Voltou Para, relaxa Que parceria desse Cagou, velho Para Passado é vocês aí, velho Para Não tem Cara que é MZK aqui É, parece nem mentira O rei pegou e dispersou Não ia fazer nada Se dispersou É, eu vou ter que dropar pela Pela esquerda Vou ter que ser o doblimp lá no meio Vai ter que ser o nível extremo aqui É, bom que tá 3T em única Por que você jogou heroína ali? Pra aproveitar que o rei já tava tankando Levou a área, pelo menos Só É, por isso que eu perguntei Ele joga pra matero ainda, né O que que vai matero ainda? Tem o dragão? Não sei, não sei Ele leva um dragão elétrico Daí ele quer levar Para, velho Poder, poder, poder Olha lá, velho Olha esse dragão elétrico Para Meu Deus do céu, cara Ah, para Não dá Não tem que fazer, velho Olha só Ô, Berna Tô com um monte de feitiço E agora? Joga fora Para Pô, não dá, velho Os caras colocam Não, joga nada Mano, olha o dragão elétrico do cara, velho Para O cara cagou, velho Para O dragão elétrico tá vivo Para É, era pra Aparecer na vida e morrer Doar é errado pra ele Não era isso aí que ele queria, não Não, velho Para Vai, solta todo o feitiço ali Vai, vai, vai Não, o problema é que os ataques do Mare Nenhuma vida tem dano Nenhuma vida tem castelo É tudo ice Mas é, porque Exatamente por isso que eu faço o lalum, pô Eu vou ficar fazendo o bice Tem um walk também, pô Bora Guardou o feitiço, pô É o Selinha agora Não, aqui eu Não, já era Selinha já Já era um mortinho, já Bora Tá em choque, Selinha? Não, já fiz meus ataques já, velho Eu vou ter que acelerar Eu vou lá na berna 4 barra 4, pô Tá bom, tem que parar Quanto a gente tá bem, tá legal Olha, eu tô 2 barra 2 aqui Será que vai sair um 8 barra 8 hoje? Olha o soltante de uma estrela Estrela, eu Estrela, eu tô Então, meu filho, aproveita Que hoje é top 1 mundial, hein Não, mundial Exagerou Exagerou, mano Vai ser nem BR Olha só que no pice ontem Duas e uma estrela No máximo é BR Não, nem BR, nem BR Nem BR, não vai Não dá Não dá? Perna maior Ó, tô na bernaudinha Peraí Ah, vai lá Olha os lealtes que eu pego São os piores que existem Peraí, como é que eu vejo aqui? Bora, bora, bora Para Para Ah, para, Pernas Você falou da guarinha Desse lealtes aí, velho Nunca taquei esse lealtes Para, você falou da guarinha Que esse lealtes era fácil O Mario tava atacando um parecido Não Esse lealtes Não, esse não Parece que tá aí no meio Ah, mas vai congelar a curadora Já fez no bice aí No bice Olha aí, olha aí Ah, os moronetes Para, velho Para, não Não dá, velho Muita no bice, cara Ai, meu Deus Não dá Mano Pô, vocês não tão me ajudando Não É Eu falei Eu antecipei o que ia acontecer Não Já tinha acontecido Ele tinha abaixado a cabeça Caramba Ele vi esse trem de balão Mano, pior que você vai ter que limpar, velho Que só o Só o Ziet Não vai levar lá no meio Se não Usar um monte de feitiço Não vai levar o CV A TI ainda foca na rainha Para ajudar a minha vida Joga a heroína ali em cima Para afunilar as 12 Para afunilar Arqueiro, o mago E desbama tudo para o CV Vou jogar com o drop mesmo Ah, já perdi a rainha Não tem como fazer isso não É Não, vou jogar tudo no castelo É Meu Deus Falar o que o Mário fala Se tiver de ser, será, né Mário É verdade Não, é isso aí que eu falei Mas eu ainda Tem que guardar uma fúria para o CV, hein Ah, se não pegar Não tô ligando Não, tem que guardar uma fúria para o CV, velho Tá louco? Eu já jogo lá já Mano, vai Olha esse disseminador Não, duas pega Duas pega Duas pega Não, pega, pega Tá com a fúria ali Pegou, pegou, pegou Não tinha mais gelo Com essa lata aí Olha onde está a cédula, velho Meu Deus Olha lá Pior que esse ataque é muito roubado, mano É só A porcentagem vai ser Mais de 80 ainda, velho Uma merda Roubado Roubado esse ataque, velho É só Vai ser alto Vai ser alto Vai ser alto Tô falando, velho Tô falando, velho Mas é porque não sobrou do disseminador, né Estava tudo no meio Agora se tivesse Um lasso tá todo Vai ser 90 e pouco, velho Olha só Que doença Feitime, galera Feitime Feitime aqui Feitime Se tivesse Cara, vai ser 95 Olha só, cara Que roubado Cagou Esse baby monstro também, velho Ô, baby Não acho uma mina preta, velho Esse baby Já tem horas, velho É que os caras Colam tudo no No meio Agora tô esperando eu recuperar aqui Tô acelerado Deixa eu coletar o Clangames Essa doença Vou pegar Poção aqui E um livro de construção Eu vou germar um canhão aqui Eu consegui fazer Eu consegui fazer 4K Em duas quantas Sem se preocupar Aí, gemiu Falei que ia fazer Não fiz nenhum Completou lá Eu nem quis fazer Vou coletar aqui Ô, Serinha Acabou seus ataques? Uma barraca Acho que eu vou colocar um Uma Uma bomba preta Bata as curadoras do Berna Sai fora Verdade, pô Tá, deixa eu ver aqui Tem vários ataques meus Mas que a bomba preta Dos caras não é ocupado É verdade Não, mas isso aí É quando tá o O guardião junto Se não é ocupado Daí ela morre Tu vai atacar mais alguma? Tem uma O meu falta 4 minutos Isso aqui Porque teve uma nova Eu tô atacando Meu Deus, nem fala É, tem que avisar, pô Vamos ver Você tá fazendo um bagulho de jogos Ô, é parecido com o teu layout Se daí Ô, dependendo de hoje Eu mandei no chat aí, Berna Deixa eu ver quanto eu tô de bateria O que adianta que eu não vi? Não vi? O que adianta? Boa É, tem mil ataques fazendo no dia Boa Ah não, tá meio diferente Não, é esses aí mesmo Ó o Mago, mano Olha que doença Meu Deus, velho Esse jogo é muito bugado, velho É Não, mas ela sobe Ela sobe, ela sobe Não, mas o bagulho tava na frente do Mago Olha só Não, foi certo Olha esse balão, velho Dá uma agonia nesse Mago aí Olha só Ué, mas eu joguei ele pra esse mesmo Tá desarmou Tá tirando, tio Tá tirando Ah, vai colocar rei no corredor, entendi Ai, que balão mito Ficou com um de vida Desarmou a mina preta Cagou Ó Olha só onde o cara colocou as bombinhas, velho Tio, vou dentro do rei já Ah não, tá morteira ali Tu vai quebrar no Mago? Não É aberto É exposto Não, eu tô dizendo lá no meio Vou tentar quebrar lá Foi na TI Tocar todos os quames sem ver onde que eu joguei E já era Foi lá Foi pra direto Ah, foi na arqueira Não, os castellos tá saindo de boa Ela tá de boa O problema Ah, não, mas tá dele Olha o que o Alun, velho Vai dar merda isso aí Não, eu vou dropar pela esquerda mesmo É, vai levar as duas aéreas E a outra inferno, pô Acho que dá bom o drop Arrisca, Ben Arrisca Olha o tornado, cara Para, velho Ah, esses tornadoes Tô trolando, velho Na fúria ela segura o tornado Meu Deus Vamos ver onde vai ser um de drop Ela força o muro, eu acho Força, não tem ponto de além Vai forçar agora Ai, meu Deus do céu Ferrou Ih, saiu o blimp Ah, o lava tá tancando ele Olha esse dispersor, mano Para O dispersor tá Tá jogando pra cima dos caras Será que pega o CV? Pegou É PT, eu acho ainda A heroína tá Tá pegando a rainha A heroína matou A heroína dele matou aqui É PT, sim Boa Pô, eu meti o louco também Sem 10 PT Boa Meti o louco entre aspas Que tava o blimp Fiz algo por baixo nele Metal de Hogminer Nem, nem vale Nem ia fechado Aquele jeito De lá Agora é o DPT Agora sim, agora foi Boa Oh, acho que é o mesmo cara Deve ser Pra usar esse guia Meu Deus Eu dei PT nele também Aqui falta um minuto pro Gordião Eu já vou atacar Coitado, esse cara tá Virou alvo Tu vai fazer mais algum ataque, Berna? Muitos ataques Não, mas pode fazer Não, tem que ser um de cada vez Não, tem mais um só na Berna As outras contas tá no Hello Kitty Ah, verdade Tu viu que A número 7 Tá com Tu viu o que? Com o mesmo layout Que o PTZ na liga De Drag Eu marquei lá já É o Tem os caras lá Daquele clã, né? É, os caras do War Agency Vamos ver Só deixa eu acabar o Gordião Tá atacando? Tá atacando? Não, tá bem Eu vou atacar agora, peraí Deixa eu só acabar o Gordião aqui Falta quantos minutos? Falta 30 segundos Tá acelerado, peraí 10 segundos Menos que isso Pronto Gema? Tá acelerado a gema É, ué A âmbar eu tô guardando o Gema Olha só que doença Ó, esse aqui é parecido com o do Celinho, tá vendo? Tem que dropar o oposto ao CV Mas isso vai dar merda Esse aí eu achei também Eu joguei o Blin pra pegar as duas Beixas e a Agna Esse layout eu posso arriscar, velho Vai arriscar, bora Eu tenho que arriscar, né? Não tem o que fazer Nunca vi esse layout na vida Não, esse layout aqui tem que Ah, tem que meter o louco, velho Bora, bora Queremos ver isso A desgraça do amigo Faz mensagem aí Você vê o rei, pega o rei É, não tem nada, né? Pra fazer isso Nossa Aí pega a rei, arranha a roda E não pega o CV Já tá dando merda Isso aqui Tem que entrar e pegar o disseminador Bora, bora Aê, o rei entrou Boa Pulou em cima de uma bomba gigante Ó, consegui desarmar o tornado Só que o problema é que eu não vou pegar esse lado de cá, né? Vamos pegar a TI A TI tá com um pouquinho a vida Só que vai dar uma merda A heroína bateu nela Acho que eu vou ter que usar o balãozão nesse ataque Soltar o balãozão aqui nessa ponta junto com o... Ela tá com uns 10 de life a TI RATEI Se sair dando aí, já era? Sim Vai dar merda Tenho certeza que vai dar merda Saiu dando? Não, ainda não Não tô dizendo Saiu sim, bruxa É bruxa Saiu só uma? Não, tá certo É lá, bruxa É, mas vai Acho que vai rodar do CV aqui A rainha ali Presta só na rainha É, tem a aérea da ponta aqui, né? Acho que vai dar merda aqui Não, acho que tá de boa Porque o balãozão tá inteiro ainda Tem um monte de feitiço, mano Joga o feitiço, pô Eu tô jogando, pô Só que não vai Vai gelando, hein? Negócio esquenta Ah, olha como o balãozão foi, velho Calma, calma, calma Tem uma fúria, mano Tem uma fúria Sim, relaxa Aê Boa Fechou já O balãozão tá full life Acho que eu errei essa fúria aí Eu tenho que congelar a heroína Errou Não, mas eu acho que fecha ainda Eu acho que fecha Bora, bora Vamos, drag, vamos Vai, drag, elétrico Vai, drag, elétrico Olha, ele vai bater no rei E vem pra aérea Meu Deus, para Que que é isso? Muito cálculo Muito cálculo Aí, aí Meu Deus, velho Tem cálculo, velho Para Não Eu imaginei que isso aí poderia acontecer Ganha 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 com Teve Aí Tá ficando safe Safe pra quê? Não, não tem Aqui não tem safe Aqui é loucura Não é? Aí você dá 6 PT E 1 estrela É, quando Já Já rio pra 2 PT Boa 5,201 Se eu der mais 5 PT Eu vou pra 5,350 Meu, ainda vou Ainda vou ficar bem atrás Meu, eu tô mandando bice Eu tenho 3 ataques ainda, mano Na Bernal dos pontos Você tem 5 ataques ainda, mano Você é Bernal dos pontos Ah, eu tô atacando aí, ó Olha aí Bora Esse lealti aqui É muito doente Só que doença, velho King do gaste Vamos ver Onde? Ah, isso que não pega o CV nessa porra aí Não tem? Não faz o álcool lá em cima Pegando disseminador E TI É, o suicida o blimp às 12 Faz um álcool descendo Quebra no morteiro Joga Os Hog A hog Minder no CV Usa o rei de uma lateral E E a máquina na outra Faz o álcool lá em cima Ah, ele Já tô fazendo o suicida Já foi É bom que tirou o CC Tirou Tirou, tirou Fica rende essa? Ó o Yeti Levou o morteiro Meu Deus, cagou, velho Boa Já funilou já A cor é muito monstro Não tem? Ah, eu quebrado o morteiro, né? Sim Acho que eu vou usar Eu vou usar a heroína ou não? Ali, fala pra Junto com o rei, né? Pra pegar o mago O rei, junto Não sei Não, eu uso a heroína Vamos ver Olha isso Ainda bem que não era uma bomba Preto Teve o extremo de Já deixo o marqueirinha Batendo lá nas Nas três Eu joguei o rei, ele já É Baby test Não esquece do balão teste Eu acho que vai ter um monte de bomba preta Pô, tu não pode Aí ó, já tem Achei já Achou já Só que loucura Não, tá safe Eu tô jogando com o áudio do jogo, pô Não tô nem ouvindo um safe É, tá barulhento pra caramba Ó, desarmou a tornadeira ainda Vai quebrar no meio ainda, véi Cagou Boa Boa já Já dropa lá em cima Já Aí Dropa Boa Vem pra esquerda Tá aqui fora Pra herói Nela lá Só cuida com o timing É Cuida seis ali Já jogam alguma coisa pra limpar É, seis É, seis Ó Só que doença Ó, jogou o servo O servo morreu pra bomba vermelha Ah, tem um magro Não tem nada pra jogar não Vou jogar balão Tá suave Não, mas é swag de cura É, swag Boa Regaçou a base também Caldo Mário Caldo Mário Respeita o Mário É verdade Eu falei Eu iria ter PTZá também Não sei, não sei Tem mais dúvidas Não Eu não iria ter feito Não iria ter feito swag, né Claro Ser humilde Você iria jogar, né Não Tem um cara me atacando King of Killer Meu Deus Quanto tempo eu tenho de bateria? Tenho 32 Será que dá pra fazer tudo no ataque? Eu acho que vou ter que gemar Tem um cara me atacando aqui O cara tá me dando nu Totalmente oposto Mas tá dando bom? Tu vai atacar agora, Berna? Não Tá, se você quiser tropa me avisa Que eu tô com a Marinal aqui Eu pedi? Não Eu pedi já Não, na Bernau só Que eu vou atacar Puta, tem um monte de ataque ainda Nas outras Eu tô Falta dois minutos e meio aqui Pra eu fazer um ataque Tá dando merda aqui Eu vou atacar aqui Tô atacando Olha o Lupe O Lupe aí Tá zicando nós Cadê Lupe? Tá zicando nós ali na live Falando merda aqui É isso aí Meu Deus O carinha tá me dando no louco mesmo Esse walk foi o Berna Você tá assistindo o ataque do cara, Berna? Não, o Berna não tá atacando O Berna tá assistindo o ataque que ele tá tomando É Ó, Vitor Tá atacando aí, Berna Bora ver Não, não tô atacando não Sai fora Ah, não Tô vendo aqui já Só que Meu Deus, velho Ai, ai Eu tento ficar na calada Para, velho Meu Deus Para, velho Não dá, velho Para Ô, Berna Não dá, velho Assiste aí, assiste aí Vamos ver Eu tô secando o cara aqui Tá me atacando? Ah, ele vai tentar quebrar aqui Só que vai perder as curadoras aqui Tá dando uma doença Ah, eu tô perdendo já Ó o ataque que você vai assistir, velho Quase, hein? Ainda bem que a bombinha era nível extremo Ó, ó, ó A curadora indo pro rei Olha só Meu Deus Voltou Que viagem, velho Tem que jogar o veneno rápido ali Tu vai quebrar a cabana Pra pegar a tem antes Vai quebrar a cabana? Ué, não tinha CC? Como assim? Tu acabou de matar, de matar, velho Tinha três golems de gelo Ah, é verdade, verdade, verdade Meu Deus, velho Olha só Não, não, ó O veneno foi pra Pra pegar a rainha, velho Meu Deus, o que foi isso, velho O cara matou o cacete Ué, me dizer Vitor, é engraçado Cadê o CC? Que doença avançada, velho O que é isso? Para A tensão do cara tá onde? Ah, bom pra você Você vê, pegou ali Meu Deus Vou xingar Ele matou tudo Sim Boa, Vitor Que boca Não, aqui não fecha Por onde que abriu lá pra cima Esse é o chato do Mineiro Mineiro Sim Você tem construção lá do lado Por isso que eu Tem que arriscar mais Não pode desabrir Olha a cura Olha a cura que eu joguei Meu Deus Vai dormir, mano Tudo friamente calculado Eu tô com sono, velho Já Curou a heroína ali pra garantir, velho Sim Heroína Ô, ô Mário Doa, doa pra mim O que que tu quer? Tropas Ah, então eu vou doar Quebrou de muro, pode ser? Sai fora Não, isso aqui é tropas Tá, eu vou atacar Espera eu atacar Ué, doa e... Tá, vai lá Ah, meu Deus Esse layout tem uma doença Olha só É o layout que eu peguei Aquele lá Aquele lá São tantos Não, esse layout não dá pra fechar de lalum, velho Não tem? Relaxa, eu vou passar a calma pra você Pra passar a calma de lalum Não, esse aí tem que suicidar Pegar a rainha Ah, esse aí foi o que você tá comendo na live Deu feio É verdade? Não, é uma merda esse layout, velho É uma merda Dá pra atacar E esse aí tem dano no castelo E tem três bestaire Eu vou soltar o rei pra subir aqui Vou soltar um baby lá em cima Esse aqui Esse aqui é aquele lá, né, Ben Que você atacou agora Sim, sim Ó, olha só que doença O rei já Já deu uma bugada à mostra Ah, o rei, mano Meu Deus Olha o rei, velho Muro aberto e o rei Caraca Demorou, mas ele entrou Ele entrou Meu Deus, mano Não, esse jogo é uma doença Ele ficou Ele bateu um pouco ainda, né Ele não foi direto Pega o disseminador, Rainha Pega o disseminador Não, vai dar merda Ó Vou pegar o disseminador Tem que pegar o ward Aqui eu vou ter que dropar por essa posição Aqui eu vou ter que dropar de lado Soltar o blimp de lado Vai dar uma merda, mostra Tem que dropar aqui Soltar aqui Soltar o blimp lá no meio Esse leal tem uma doença pra atacar, velho Você não dropou por baixo? Não, relaxa Não, esse leal não tem muito o que fazer, velho Ó É que tem que jogar o dragão elétrico no... É, tem que jogar o dragão elétrico no disseminador Esse aí não é drop safe Esse aí é meter o louco Não é PT, é PT PT eu acho É, agora foi certinho, né? É, agora foi Boa Tá diferente o disseminador também, eu acho Daquele outro Tem três gelo ainda É, lealti ajustado aqui, velho Tem que congelar a águia Tem que congelar a águia Eu não sei se fecha, velho Esse lealti é chato, mano Tá com dois gelos Não, mas a águia focou no... Congeado não, vai Não, não É bom que a águia tá focando no dragão Ah, tá focando no dragão Vai, 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 vai Tá full life, mano É PT, PT Aê, pô Pô, saiu as ricas desse lealti, velho Ah, não Olha o guardião, velho O guardião tá batendo Não, mas é PT, PT Não, é PT Aê, pô O guardião tá Quanto por cento de bateria, mano? Trinta, eu acho Tá de boa, então Pô, cara, esse lealti é chato, velho Chato tão menos, sim Sim Não, ele é fácil pra spam Quando eu tô de spam Eu sempre derrubo ele Tá, 28 Eu vou atacar aí Pô, eu tô 4 barra 4 hoje, hein Será que vai rolar 8 barra 8? Aí eu vou ter que fazer vídeo Termina fazendo vídeo Não, não Não Ziquei já Ziquei Não vai mais ser 4 Não vai mais ser 8 barra 8 Olha aí, olha aí Bora ver Ah, é uma merda esse lealti também Tá de quê? Ele tá de óculos Ah E eu tô atacando pensando em Em Hogminer É Ele já tava atacando Não, de Hogminer eu fecho isso daí Cilindro pela rainha, né? É só criar direcionamento e jogar tudo no meio Mas eu nem entro na mão A rainha, mano Ela tá subindo Não foda que aquele Aquele disseminador ali É bom que ele tá exposto, né? Ela pega o disseminador Não, mas ela vai rodar pelo lado de fora Porque jogar o rei rápido Eu joguei o rei atrás disso Sim Ah, mas jogou muito atrasado Não, mas ela vem agora Ela vem, ela vem Ela vai ter quebrado o disseminador Ah, matou o QM, velho Não Para, que mentira Ah, meu Deus, velho Nossa Doença, velho Bem pela fossa ali, né? Vamos ver, vamos ver Vai ter que meter uma fúria no meio É, usou uma fúria ali para garantir Boa, mitou, mitou Mete o louco protegendo o alto Não, mitou, mitou, mitou Tropa o servo Olha só, castelo é 3 Ice Ah, mas o problema é Se a rainha não morrer Ela ajuda a finalizar depois Vai, Warden Meu Deus Usa Boa, boa Mitou nesse poder aí Boa É PT, é PT, é PT Tem duas acelerações ainda É PT É, a rainha vai ficar viva Depois ela volta Se ficar alguma coisa Viva extrema de gelo Aê, pô Salvou ainda, hein Mitagem Dá para usar o poder Pegando o último mago, eu acho Ah, boa, boa Não, ó A rainha tá viva ainda, velho Sai zica Boa 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 É a rainha, é a rainha mita Meu Deus do céu Tava meia zicado na Bernal, né Sim Eu fiz 0,5, eu acho Não, louco Não, deu 2 PT É, deu 0,5 Depois deu 3 PT, eu acho Eu tô acelerado aqui 3,8 Vai fazer mais algum ataque? Pode fazer Eu tô, falta 15 minutos, cara Acelerado Doa para a Vitor 0 Aí que eu faço Tá em cima, hein É que eu tô com preguiça de mudar de ponto Eu esqueci de me doar A Vitor 0? Tá, peraí Ô, Marcos Eu vou para a rainha e 17 Você traz O que que é? O Polônia é um pano Os 100 em conta É Oi Bora, bora Bora, 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 você vai me ajudar Vai, cara Tá 0 Vitor 0 Sim Aí Doença Deixa eu ver Eu, eu Esse aí é a doença, né Eu vi o Itz atacando Ele entrou por baixo Jogou o blimp Começou o alto embaixo Jogou a rainha longe Jogou o blimp direto Fofura Pegou o CV Mas é a doença Dá de fazer um walk ali não Quebra a arqueira E iniciar no panhão Vai tentar fazer isso? Faz Beleza Mas a TI vai ficar de lado O que TI? A TI 5 Não Ah, vou jogar o blimp ali? Não Não, mas ela vai matar a rainha De dentro Mata não Não, mas o castelo tá saindo já Ih, tem bruxa Tô vendo por aqui, pô Pega o rei Vou usar o rei Vou usar o rei Vou usar o rei Mas o rei não pega não, pô Tem 5 teses de caveira É, tu tem que soltar algum quebrador de bruxa Tem que jogar o blimp ali Pra desarmar Ah, você não quebrou, hein? Não, eu quero girar Eu quero pegar o CV e aquilo ali só Pra ver se Não, mas solta quebrador de bruxa Pode desarmar? Joga em Isso, isso Pode desarmar a caveira E tornado, essas merda Ah, a caveira desarmou já Ah, jogou Ah, jogou Desarmou Desarmou uma Ah, que foda Almei 1, 2, 3 e... Nem foi Tem que... Boa Usa o poder do rei, lá Usei Desarmou o tornado A rainha não pegou no tornado, não Boa Foda que a rainha pega no tornado Mudou, mudou Vai Tá indo, tá indo Spar por onde, hein? Ah, pegou a coisa O problema é o meio, né? Vai ter que meter o bone no meio, será? É, eu vou usar a máquina aqui Ih, a máquina nem é Usa aqui Usa, pô, usa... Joga... Joga uma funil lá Ah, mas tem que usar a máquina É, tem que funilar com a máquina, não tem jeito Não, eu vou usar tudo aqui, hein Aí a rainha fica viva Mete o louco, já Cara, se eu vou a máquina muito perto de defesa Não, mas vai ajudar porque tem Yeti O Yeti é mais rápido Foi Vamos segurar um pouco Oh, o Warden tá estranho Vai, Warden, vai, Warden Vai, Warden, vai, Warden Vai, Warden, vai, Warden Aí Ah, meu Deus, esse Warden, velho Vou usar o poder Cura, 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 cura Calma, curar onde? Morreu muito, Warden Morreu todo só Tem que curar... Nem vi, mano Ah, eu tentei segurar um pouco o Warden Nem avisa, seu zumbiado É, esse layout sempre tá ali, essa tênis Ah, é? Sim, sim Olha lá, a heroína vai me tal Vai, 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 mais um Vai, vai, vai Aê, porra Boa Boa Meu Deus, que doença, velho Meu Deus, que doença, velho Meu Deus, mano Retou, retou 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 Extrema de loucura Oi Pô, você me deixou em choque, Berna Você falou que a TI ia matar ali Eu olhei do lado e falei Caralho, será que eu não vi a TI? Pois é, eu não te entendi Eu vou tacar aqui, Berna Bora Vai lá, velho Vamos ver Que doença extrema de reality Puta, pior que esse reality aqui Esse também, mano Deixa eu ver Ah, é Esse aí é aquele que a gente atacou, viu Mas já está uma doença Não, mas esse aqui Para lutar uma porra, velho Tem três Três multis Ah, não Tem duas Esse daí está tudo modificado, Berna Meu Deus, como é que eu vou fazer um troco? O cara trocou tudo Disseminador Meu Deus, mano Olha Já Joga o trio, viu Vou ter que soltar o trio aqui Meu Deus Olha só que doença Joga até o guardião, velho Meu Deus, olha Olha o tanto de Caraca, tanto de caverna Olha o Baby, me ajudou Ah, o Baby ajudou Ah, velho Já era Calma, relógio Pior que não Não vai direcionar nada ali Ah, a rainha não vai pegar a águia Pois é, esse é o problema Ela vai rodar Ela vai rodar Como é que eu vou ter que fazer um drop Com essa doença Quero ver se é mito mesmo agora Pois é, eu também quero ver Ela vai ter levado uma aérea dessa Pois é, como é que eu vou dropar essa porra, velho Ah, dropa, né Uma por cima, pela águia Deu merda, já Deu merda Como é que eu vou dropar esse aqui Eu vou ter que fazer o suicide E dropar pelo Meu Deus Ele tem um herói de cada lado Vai puxar o dragão Não faz suicide não, mas Você vai dar uma estrela Não, eu vou ter que Meter o louco, velho Faz suicide não Joga o blimp no meio Ah, você vai Joga mais balão na água É Um pouco ali Ele vai guardar pra quebrar Alguma lateral Ele abriu, velho Ah, ele vai A porcentagem Joga o balão pra mim É, não tem muito o que fazer Vai, vai, vai Ó, bruxa Bruxa Joga o veneno Não, não Deu merda já Não tem como fechar essa porra aí, velho Zicou, velho Não, eu sei que tem Mas joga o veneno na bruxa Joga o veneno na bruxa Tem três bruxas ali Ó, você jogou errado Não, o guardião não foi Com o balão do meio Puxa Cara, joga outro Deu É, ó O lalo é forte Mas tem umas bases aí Que O problema do lalo é esse aí Deu uma merdinha Ah, poxa Não é Não, mas esse lalo Não tinha o que fazer, velho Esse aí tava monstro Pô, mas O veneno ali foi Talvez eu teria que ter suicidado O problema é que eu tenho que pegar Um disseminador com o suicide Se eu Se eu não pego o disseminador Se eu pego o herói É da merda já Nesse daí Você tem que ter o carro Que aí você fazia um suicide Com o carro ali Levava tudo aquilo ali Aí você metiu o louco, né É Aí teria que entrar ali Mas aí com o drag elétrico É Mas com o drag elétrico dentro Ah, é Achei que você tava com Você tava com o Yet Sim Vai ser 64 Não tá melhor não, Yet Se eu usar Yet Não Mas eu preciso pegar os heróis Não dá pra É, precisa Não tem esqueleto nesse droga Não, aí eu teria que suicidar Pegando um herói, entendeu Só que se eu pego um herói Não pego Não dá PT Eu vi os cara fazendo com Yet Esse lalo, hein Olha aí, olha aí Qual? Ah, Bob ali Peraí, peraí, peraí Eu tenho que pegar mais um por cento aqui Calma Esqueci do seu ataque Foi, foi, foi Pegou mais um por cento Tá na Bob Elite aí Vamos ver Fazer o AWK pro CD, né Já atacou esse leote? Não Doença de leote? Faz o AWK aqui, pô Não, já foi, já Faz na 6 Ah Faz na 6 É quebrando tudo Cuidado, velho Se for gulinho de gelo Ele vai, já vai dar merda Não é Se não fala rápido Não tem como Calma Ah, caramba É gaguejando aqui Ah, é bom que não tem muito dano ali Tem duas torrelaqueiras só Eu joguei o rei pra ajudar Outro dano Com o ar A outra tesla vai estar no mesmo lugar, né É Mas o rei vai pra direita A rainha roda pra esquerda Você vai quebrar de quina? Não Não, tem que quebrar de quina É Ah, sim Olha o balão, mano O balão não consegue nem chegar É Meu Deus Vai, volta Vai, volta Olha só que doente Esse balão É, vai ter que quebrar na Na arqueira Eu joguei Ah, você tem que quebrar logo Eu joguei o baby ali, mano Essa ideia Meu Deus, velho Tinha que fazer É, tinha Vai funilar pelo menos De ganho, x1 Olha esse balão, velho Olha esse balão Tá ali ainda Tá pegando as curadoras, mano Tá pegando as curadoras, mano Não tem nem o que fazer, mano Não tem barraca Tem barraca nível 1 Vai lá mesmo Meu Deus, velho Vê pra onde que a rainha vai E tenta proteger o lado Meu Deus, barraca nível 1 Vai rodar, vai rodar Aí Cenas fortes aqui Atei, mano Focou na peca Para Focou mais em cima Ou não É o Vitor que tá Que tá gritando Ah, não Achei que tinha Meu Deus, cara Tu quebrou o muro ali no meio Ou é por isso a minha? Quebrei Meu Deus Mitou, hein Foi tão rápido que você nem viu, né? Eu nem vi essa porra Eu acho que Eu acho que vai fechar por causa disso, hein? Sim, sim Boa Vai, menino Vai, peraí Eu vou dar a pt por causa disso mesmo Mitou Mitou Puta, meu Dá pra soltar o balão Pra tancar e single Ah, não Fodeu já Ah, não, não, não Já era Não, foi É o balão aqui Finaliza aqui Você é louco Aê, boa Me vi esse trem Aqui, falta 13 minutos Meu Foi o Lupe que fez isso? Não sei Mudou o Vitor Da call? Foi o Lupe? O Lupe A gente fala Gabi, tá zoando Mari diminui Eu não consigo Diminuir o Vitor Eu consigo diminuir A call deles Não tem como diminuir Eu também diminui Que tá muito alto É que o problema Que o Vitor Tá falando muito alto Sim Tá fazendo mais algum? Puta, eu tô ficando cansado Já vi Eu também Cansado? É ataque pra... Não, não, não A Bob acabou Eu tô com 18 Acho que eu vou fazer mais um ataque Só Ó, me tem aí, mano Passei a Bernal Com 2.0 Tu passou tu mesmo? Passei eu mesmo Tu tá top 1 Top 1 e top 2 Ó, a Bernal tá top 8 já A Bernal tem mais um ataque lá? A Hebron é top 7 Já caiu a net Ó, a Spartacus tá top 12, ó Tô mitando Isso que é Spartacus Caiu a net Caiu a net no ataque, véi Caiu a net no ataque E no layout que era de boa Eu podia estar uns 40 troféus Mas assim Pô, caiu a net, véi Eu dei 4% Eu consegui fazer 24 Ó, o Thiago A Thiago tá aqui, ó 25 A Bruna tá mitando também, ó 24 aqui Marinal 30 A Nose tá 39 Pô, a gente tá bem aí, Bernal Acho que nós vamos ter que parar com o Polônia E ficar só no push, hein Não digo nada Ó o Lupe, hein Lupe 64 Olha só aqui no bice Não dá, véi Não dá, né, véi Será que eu vou ter que remover Ele da Do clã Porque Tem que ser um troféu Tem que ser um troféu Tem que ser Falar baixo Toto Beleza Cadê Cadê meu outro? É Olha só a Lud A Lud Ah, a Lud Tá 130 Meu, a Lud Eu tomei os 4 PT hoje Lá Eu fiquei puto, véi Eu tomei os 4 PT lá Na Lud, véi A Ambar tá 146 Mas é porque eu tenho 3 ataques ainda Eu já tomei todos hoje Vamos começar a subir Falta um minuto Olha o top 5 Ah, o Lupe Ó, o Lupe Mito Tá top 5 Vamos ver Do que que ele tá Pois é Eu não entendi Que você falou Que ele tava lá embaixo Mas ele tá lá em cima É, não Ele tá lá embaixo Que a outra, né, véi Entendeu? Aqui tem que subir com todas Tá, aí tá Ah, entendi Tá prejudicando o push Não dá, pô No bice Tá, deixa eu ver aqui Tem um ataque na bigode ali, então Tá, bora Se tá com medo de atacar Eu vou atacar Não, aqui falta 2 minutos Então, olha o meu ataque Eu pus esse ataque Ah, meu, aquele layout de novo Ah, de novo essa porra, véi Meu Deus, cara Toda vez essa merda, véi Vamos ver E toda vez tu faz a mesma doença Vamos ver se eu vou me redimir Vamos ver Acho que agora vai, hein Cuida com o acampamento Não caiu, é Foi Ah, ah Meu Deus, mano Tinha uma mina preta ali, véi Meu Deus, que doença Ué Até aí de baixo focou Eu nem vi Meu Deus, véi Só que doença Você viu isso? Eu vi, pô Tô vendo Ah, mas ela vai pra cabana Ah, vai pro fora Puta que pariu Tá dando merda já Acho que dá pra improvisar ainda Vamos ver Será que pega o castelo antes? Metei no gel Aí, boa Mas a fúria foi errada O que que eu tenho hoje, véi? Não, é esse layout que tá zicado Será que a rainha morre? Acho que não morre, não Ah, eu consegui proteger ela O problema é que eu acho que isso daí não fecha, véi Não, não, fecha Isso até que fecha Esse aí fecha? Vamos ver É, porque o Yeti tá ali em cima tancando, né? Porque a rainha força no meio e pega até aí Mas se dá o torno de caveira que tem no meio da... Ah, para Ah, o tornado travou ali, ô bonde Não, não, foi caveira mesmo Ah, não foi? Tive extremo de... 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 de KM Curti o KM, né? Cagou Vou fazer mais um ataque Tô cansado, véi Porra Tô puxado Depois eu ataco o resto Preciso... preciso tomar um café Tô dor de cabeça Eu também tomo dor de cabeça Já fica... ficou o tempo aqui fritando, né? Eu vou fazer mais um, vamos ver Se eu consigo dar um... dar um PT Bora Deixa eu ver quanto é de porcentagem É, quando começa a cair... Quando chega perto dos 10% já era... Começa a... O iPad começa a travar um pouco Começa a travar? Ah, meu Deus Esse layout, véi Puta que pariu É aquele lá, Berna É só que doença Deixa eu ver, peraí Vê esse aí Tá tão lá embaixo que eu não tô achando Que papo é esse? É aquele lá da... Da live Esse aí é só do PT com o... Esse aqui vai ter que suicidar a rei e a rainha aqui, véi Tem que fazer Pegar... Pegar... A heroína? Não, tem que pegar... O dispersor ali O serinho pega... Não, tem que ser rei e rainha pegando o dispersor aqui Aqui, ó A rainha pega Ah, o castelo tá ali Tô calmo Sim Tem que soltar a rainha um pouco mais aqui em cima Tem que deixar o rei vir Sim Vai dar uma doença esse aqui Acho que eu vou... Esse aí costuma ter 3 nice quando eu ataco Eu faço... eu faço um walk assim O que você tá fazendo? Não, eu vou... eu vou... eu vou força ali e ajuda a pegar a rainha Capaz de força Não, forçou Ajudou, ajudou Tô O problema é que esse leão tem a chance de dar uma estrela... Tô com mal de cabeça do caramba A chance de dar uma estrela nesse leão é grande Não, não vai dar uma estrela Eu vou ter que pegar essa defesa aérea aqui Eu vou ter que dropar rápido aqui por baixo Caralho, você abraça a vila toda, por baixo É o jeito Eu vou ter que congelar esse disseminador aqui Ah, vai dar bom isso Tomara O balão pega coisa e o dragão pega... Vai, vai Tem que pro meio Vai pro meio, vai pro meio Boa Meu Deus, cara Meu, nível extremo, vai sobrar 3 gelo Aê, pô Me tom, me tom, me tom Aê, pô Vai finalizar 3 gelo Tem 4 de solo O cara deve tá assistindo, tem 3 assistindo Aê, tava de boa esse aí Em 2 Tá quanto? 5 barra 5? 5 barra 6 Ah, se deu Aí, vou finalizar Tu quer fazer mais algum ataque ou eu vou atacar depois? Tipo, sabe Doi na Vitor Almeida aí Com dor de cabeça já Peraí Tá Faz mais um aí Aceleração tem... Depois eu faço o próximo Finalizar com... Finalizar com o feiozinho Bora Tá muito alto ainda Ou baixou já o mano? Qual o vila que tu vai atacar? Qual o vila que tu vai atacar? A Vitor Almeida Que eu mandei pedido agora 3 minutos atrás A Vitor Almeida é normal, né? Primeiro É, normal É, normal Pô O cara que é Rogue, véi Quem que pede Rogue em... Cadê? Já doei Já doei Pô Pô, eu pedi errado, mano Peraí que eu vou pedir de novo Sério, mano? É Yet Meu Deus, eu já dei o Rogue, véi Ah, para, cara Não é Rogue, não É Yet Tá pedindo errado É Yet É Yet É Yet É, eu tô fazendo um push com uma estratégia só Tá, mas eu dou em barra Pô, você nem mudou o pedido, véi Agora depois pede de novo Aí dou de novo errado Não, mas a gente tá conversando aqui, pô Eu fico pronto com quem pede Rogue Ah, para, véi Peguei o mesmo leótico O Berna pegou, véi Só que tá com o muro aberto lá em cima Não dá de quebrar Cadê? Puta merda O que que faz isso aí? Meu Deus, mano Ah, deu merda Tá com o muro aberto ali, ó Pra bugar, quebra Não, mas ela volta Ela volta, ela volta É pra entrar não tem Ela volta, ela volta É só tu soltar a rainha no... No... Eu já taquei esse leótico com o muro aberto Solta a rainha no armazinho de Dark Fazer a mesma coisa, Berna Você quer fazer o quê? A mesma coisa que eu? Não, tu solta a rainha no armazinho de Dark Que ela vai bater na torre arqueira E ela volta pra inferno Confia? Beleza Vou fazer isso Não vê Mas aí tu soltar Sem afunilar os dois lados? Sem afunilar os dois lados Ela volta Ela vai vir até a torre arqueira E volta pra inferno Ela vem até a torre arqueira de baixo Mas tem Não Não precisa jogar o rei ali? Não, tu joga o rei na torre de bomba Aí usa o poder Ela vai bater na... Uso rei, uso rei Eu já taquei esse leótico já, Victor Beleza Na torre de bomba, né? Pelo menos é isso aí que é... Eu tô atacando direto Você não fala nada Não É só quando o muro tá aberto Tá aberto Ah, não vai entrar não, pô Ela rodou pro outro lado Ih, deu merda já Meu Deus Calma Calma, relaxa Não Calma Calma Solta o baby no lab Solta o baby no lab Não, não, peraí Soltou a heroína Não, não Ah, meus Deus, velho Ah, você é um viado, cara Não, não A culpa não foi minha Tu soltou um viado Sai fora Não, tu soltou o rei errado Não, tu soltou o rei errado Para Ah, para Você fala Não, não, não Ali Foi certo Para Para Você é um viado É um viado Errou, errou Não, para Peraí Errou Vou pegar duas aqui Não, não Para Dropa da PT, vi Dropa da PT É PT, PT Calma Dropa os mineiros, você vê Dropa o Yeti, não Guarda, guarda, guarda Ah, meu Deus, velho Meu Deus, velho Ô, Vitor Ô, Vitor Confia na cara Não, tem que Não, para Meu Deus, tem Oi, jogou a barraca Sim, pô Para pegar a porcentagem Pô, a rainha está viva ainda Meu Deus Estou falando, velho Que é PT Calma Sai, mano Mano, aquela tese ali Sempre está ali Ela está ali para isso mesmo Olha a porcentagem Que eu vou pegar, velho Meu Deus Top Vou jogar um baby Meu Deus, velho Que bonito Confia na cara dele Não, a culpa não foi minha Eu soltou a rainha errado Para Ah, para, velho Eu joguei certinho ali no dark Você falou, velho Para É porque os caras modificam Não, eu vou falar sério agora Os caras modificam, velho Cada um é de um jeito Não, para, velho Boa, Vitor 70% Ah, pelo amor de Deus Estava bem, velho Estava 5 balas 5 nessa conta Sério, velho Meu Deus, velho A culpa não é nem eu O cara ficou fazendo merda aí Valeu pela calma Olha o Mário bugado Olha o Mário bugado Olha o Mário bugado Olha o cara A Miriam doa aqui Só vem para a Miriam Obrigado aí Tamo junto Vai, bora, Mário Tu vai fazer mais algum ataque? Vou fazer o último, então Faz o último para finalizar Vai Fechar com o FET Não, não, Mário Não, não, peraí Ih, fugou aqui Ah, não, foi Não, Mário, não Ah, Mário, não Ah, Mário, olha Eu estou com uma ideia monstra Está atacando já? Não, para, velho Eu vou jogar o Blimp ali mesmo Da TI Sem testar mesmo Sou louco Olha o Blimp, velho Para, roubado Cagou Ah, esse daí é parecido Com o Leandro do Itzel, velho A bruxa, mano A bruxa ficou viva Ah, meu Deus Mas também, ó Tu fez no bicho ali, velho É, eu sei, né Tu errou, tu errou Tu errou, tu errou Tu errou, tu errou Agora vai ser o ataque No último ataque Eu faço isso Não é possível É, para fechar com chave de ouro, Mário Agora 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 que nós vamos ver Ah, cagou, cara Cagou Meu Deus, velho Como que pegou? Cagou, mano Agora Olha só Olha só que doença Pô, e se essa caveira Tivesse desarmado antes Já está acabando a minha bateria Já vai ripar aqui Não era aí não, velho O que foi isso aí? Ela joguei um balão Como que não desarmou? Pois é Doença Não, é petece, hein Se ela entrar Entra Eu quero que ela entre É a rotura Ah, mano Meu Deus, olha aí Não Esse daí estava óbvio, né Olha só Olha que doideira Olha aí Olha que loucura Isso aí é muita Skill, mano Troca o Alck No meio do Alck O pior é o Mário Ficar rindo Que nem um maluco Não, mas olha só a merda Que tu está fazendo aí Para Mas eu não tinha o que fazer O Nelty O Nelty é muito monstro É planejado, pô Vai dizer que já está custodado O cara planeja Não, não Isso daí é testado Esse aí é um layout Esse aqui, cara Esse layout é o mais testado Que existe Esse daí é um É do É do Tribe Game, assim Esse aí É incaível O nome dele Se não tem Vou fechar esse Meu Deus, mano Pô, mas deve ser PT aí Eu também acho que é Eu acho que é, velho Ó, tá vendo? Ó, é só Ó, o Logizinho pegou Olha aquele beijo lá em cima Não, isso daí agora É só tu fazer lá na Só na Polônia também Na Polônia PT Omitou Não, não, não Mereço, mereço Dá um PT Aê, pô Não, mitou, mitou Eu fiz 6 barra 8 também, Mário Aqui 1,98 e 1,97 Cagou Foi razoável Foi, foi Aí Beleza Fez o walk É, ele fez Todos os tipos de walk Então Eu vou Eu vou finalizar agora Beleza Beleza? Alô Queria mandar um salve Pra todo mundo que Que acompanhou Foi top hoje aí Deu pra Deu pra se divertir E dar uns E dar uns PT Beleza? Valeu aí, galera Quem que Acompanhou até agora Valeu Salve a todos Falou Falou aí, galera Um abraço aí a todos E Boa noite É nóis Valeu aí Obrigada E aí E aí Obrigado.